Quem costuma chegar cedo aqui na igreja, já reparou que nós sempre temos um instrumental aqui preparado para os nossos músicos. E hoje temos vários músicos tocando, nossa banda é team, preparamos duas músicas bem especiais. Então aproveite esse momento para ter um momento comunhão com Deus, evite conversar e atrecie essa música. Vou preparar com muito carinho para vocês e claramente para Deus. Que Deus seja louvado. Amém. 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 Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que está também pela internet Seja muito bem-vindo Que Deus abençoe você da mesma forma Eu queria convidar a congregação a ficar de pé Porque nós vamos iniciar o nosso culto Louvando ao Senhor Mais uma vez estou aqui Para te adorar Agradeço pela paz Que eu encontro ao te buscar Mais uma vez estou aqui Para te adorar Venha habita, ó Senhor Neste lugar Eu te exalto, Senhor Eu me inclimo aos teus pés Eu te louvo, Senhor Por tudo que és Eu te louvo, Senhor Eu me inclimo aos teus pés Eu te louvo, Senhor Por tudo que és Eu te louvo, Senhor Por tudo que és Eu te louvo, Senhor Eu te louvo, Senhor Para a família aqui representada Nós oramos e agradecemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Eu te louvo, Senhor Eu te louvo, Senhor Eu te dou Obrigado. Nossas cordiais saudações novamente, bom dia, um bom sábado. Estamos aqui felizes na casa do Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de termos um encontro pessoal com Ele. E a gente queria convidar vocês, assentados mesmo, para que nós louvemos ao Senhor através das músicas. Amém. 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 é tudo isso, a gente queria que vocês cantassem conosco com todo entusiasmo Tu és a minha luz, a minha salvação a Ti me renderei se ao Teu lado estou seguro em Suas mãos, eu nada temerei Tu és Santo, ó Senhor Tu és signo de louvor só em Ti confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás aleluia 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 Jesus vem Jesus vem Jesus araráta a hora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Só em Ti confiarei Eu nada temerei Pois em Ti eu irei Pois eu sei que vivo estás Um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre eu irás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Pois em Ti eu irei Pois eu sei que vivo estás Um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre eu irás Aleluia Aleluia Grande é o Teu nome Ó Deus de Israel Pois tu criaste a terra E o céu Hoje tua glória invade meu ser Aleluia 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 Deus de Israel Cristo Jesus Cristo Jesus A vida em mim Espírito Deus de Israel Amém 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 O projeto Maná É um esforço unido da igreja Para alcançar o maior número de pessoas De todas as idades Com a lição da escola sabatina E motivá-las a estudar a cada dia A prática do estudo diário Cria hábitos espirituais Que dificilmente se apagam da mente. Fortalecem o crescimento espiritual, nossas convicções na Palavra de Deus nos animam a partilhar a cada dia o que foi aprendido, unindo e fortalecendo a família. Assine a lição da Escola Sabatina e dê uma assinatura de presente para alguém. O Introdu Lição é um pedacinho do conteúdo da lição da Escola Sabatina. Ele serve como guia para aproveitar e aprofundar-se no estudo da lição, e é uma ótima oportunidade de compartilhar com amigos e familiares os conteúdos semanais. Nesta quarta, dia 25 de outubro, teremos mais um culto da série Fé na Crise ou em Crise, com a psicóloga Alain Dias, com o título Cura pela Fé à Distância. Venha e traga seus amigos. Neste domingo, dia 22 de outubro, estudaremos com o pastor Rubens Mandeli, Organização versus Congregacionalismo. Participe e convide os amigos. Você sabia que a Igreja Central de Brasília possui corais para todas as idades? Temos o Coral Infantil, Coral Geração Tim, Coral Adolescente, Coral Feminino, Coral Jovem de Brasília e o Coral Adventista de Brasília. Procure o Marcelo Carvalho e participe do Coral que você mais se identifica. Escaneie o QR Code e saiba mais. Participe! Cantar faz bem para a vida! No dia 11 de novembro, às 14 horas, daremos início à oficina de Libras Básica. Escaneie o QR Code e faça a sua inscrição. Traga um amigo e venha aprender a linguagem brasileira de sinais. As inscrições para participar do projeto Sementes Musicais continuam abertas. Podem participar crianças a partir dos 7 anos e adultos. Os ensaios acontecem aos sábados às 15 horas e 30. As aulas são gratuitas, mas atenção! Você deve trazer sua flauta doce. Entre em contato com o número 619-8435-8201 e faça sua inscrição com o Zezinho. Venha e participe conosco! Conheça o Espaço Vinde a Mim, um local de autorregulação para neurodivergentes. As famílias que têm filhos neurodivergentes como autistas, síndrome de Down, altas habilidades e outros, encontram suporte lá. O local funciona no prédio infantil próximo à Copa. Já iniciamos mais um módulo do curso de Costura Criativa. Venha aprender a fazer lindos kits. Faça já a sua inscrição. As vagas são limitadas. Mande uma mensagem para o número 981-24-1449 e fale com a Annelise para se inscrever. O Ministério Jovem da Igreja Central de Brasília convida para o Retiro Espiritual 2024. Procure a diretora jovem, Ana Karina, e faça sua inscrição. Vagas limitadas. No próximo sábado, dia 28 de outubro às 18 horas, teremos um culto jovem muito especial, promovido pela Sociedade Criacionista em parceria com o Ministério Jovem da Igreja Central de Brasília. O título será, Evolução Teísta e Seus Equívocos. A palestra será promovida pelo professor da Universidade Federal de Goiás, Dr. Rodrigo Melo Gomes, ele que tem doutorado em Biologia Celular e Molecular, pós-doutorado em Fisiologia Endócrina e Metabolismo. Venha e traga seus amigos. Também no próximo sábado, dia 28, pela manhã, aqui na nossa igreja, estaremos recebendo o Estúdio Móvel da Rádio Bíblia SBB. Faça parte das 31 mil vozes do mundo. Grave um verso bíblico na sua voz. Baixe e instale o aplicativo Seve Me. A partir deste sábado, o Ministério de Mordomia Cristã e Secretaria estarão à disposição para auxiliá-los na utilização do aplicativo. Teremos plantões nos cultos de outubro e novembro, com o objetivo de tirar dúvidas. Aqui encerramos mais uma edição do Central Informa. Curta e compartilhe nossas publicações nas redes sociais. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, escaneie o QR Code e conheça o nosso trabalho. Faça parte da família Adventista. Desejamos que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo continue com todos nós, os que estão aqui presentes e os que estão na internet. Nestes nossos momentos de oração intercessória, nós lembramos que nesta caixa são colocados os pedidos. Os pedidos de oração. São feitos os pedidos de oração. E são colocados também os agradecimentos. Aquilo que nós recebemos é muito bom nós agradecermos. Nós lembramos que naquele dia o Senhor Jesus Cristo curou exatamente dez leprosos. e lamentável que somente um voltou para dizer muito obrigado pela bênção recebida. É muito bom nós agradecermos. Aproveitando a oportunidade, nós temos que agradecer também a um grupo de profissionais na nossa igreja que foi homenageado no dia 18, quarta-feira. São os médicos. Nós temos quase 20 médicos em nossa igreja. Para não citarmos os nomes, para evitar e esquecer de algum, todos se sintam parabenizados, honrados, e que o Senhor Deus continue tomando conta desses profissionais e eles também tomando conta da nossa saúde, ou nos consultórios, ou nos hospitais, aonde eles estiverem. O convidamos agora a congregação para nos ajoelharmos àqueles que puderem, os que por qualquer dificuldade não puderem se ajoelhar, fiquem em atitude de reverência. Senhor nosso Deus, nós lhe somos imensamente agradecidos por mais esta oportunidade que estamos tendo de um dia de sábado estarmos na sua casa de oração celebrando este culto de adoração ao seu santo nome. Senhor, muito obrigado pela salvação que nos foi oferecida pelo sangue do nosso grandioso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que a sua paz, a sua bênção, as suas proteções continuem conosco. O Senhor sabe, Senhor, que muitos estão com problemas de saúde, alguns com problemas na família, filhos abandonando a igreja, filhos fazendo o que não devem fazer. Enfim, Senhor, o Senhor conhece o coração de todos, sabe quais são as nossas necessidades. Aqui nesta caixa, simbolicamente, estão os nossos pedidos, estão também os nossos agradecimentos. Segundo a sua vontade, faça com que essas necessidades sejam resolvidas e que os nossos agradecimentos cheguem ao seu trono de graças da mesma forma. Estas bênçãos todas nós lhe suplicamos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Estar com Deus em oração Que segurança Que bem nos faz Abrir a Deus o coração É descansar Nos braços de Jesus Encontrar A paz A paz A paz A paz A paz Amém. Oi, crianças, bom dia. Que bom encontrar com vocês. Hoje a igreja está comemorando um dia muito especial. Alguém sabe o que é? Dia das crianças. Dia das crianças? Não, já passou. Dia do pastor, muito bem. Hoje é o dia do pastor. O dia das crianças foi nesse mês também. Hoje é o dia do pastor. E o pastor é a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar dos membros da igreja. E é bem parecido com o trabalho de um pastor de ovelhas. E pessoal, conta pra mim como que a ovelha faz. Qual é o barulho que a ovelha faz? Aê, muito bem. Vamos ver se a igreja sabe como é que é. Como que é a igreja que a ovelha faz? É. E o cachorrinho? E o gatinho? E o sapinho? O sapinho é difícil, né? E a ovelhinha de novo, todo mundo? É. Oi. É, isso mesmo. Muito bem. E como é que um pastor cuida de uma ovelha? Contem pra mim. Como que o pastor cuida de uma ovelha? Conta. Ele cuida da ovelha. Muito bem. Quem mais? Como que o pastor cuida da ovelha? Protegendo ela do perigo. Tirando ela de perto das coisas que podem fazer mal pra ela. Fala. Dá comida. Dá comida pra ovelha. O que mais? Como que o pastor? Dá comida pra ovelha. Muito bem. Então, o pastor, ele dá alimento pra ovelha. Se preocupa com ela. Se preocupa com o bem-estar dela. E também conduz ela pra um lugar seguro, né? Quando chega de noite, o pastor reúne todas as ovelhas e leva elas pra um lugar seguro. E esse trabalho é muito parecido com o trabalho que o pastor, ele faz aqui na igreja. Ele também cuida da gente. Que nós somos quem? As ovelhinhas. O pastor cuida da gente. Ele nos orienta. Ele ajuda quando a gente tá passando por um momento difícil. E hoje a gente vai falar sobre a história de uma pessoa que veio pra anunciar que Jesus nasceria. E essa pessoa era o primo de Jesus. Quem sabe qual que era o nome do primo de Jesus? Muito bem, João Batista. Levanta a mão aqui pra mim. Quem é que tem primos? Quem tem primos? Igreja, quem tem primos? Aê, que coisa boa ter primos, né? Primos é sinal do quê? Que você teve uma infância rodeada de brincadeiras. Você se divertia com os primos. Ter primos é muito bom. E a gente vai falar sobre a história de João Batista. Desde bem pequenininho, João Batista, ele foi ensinado a amar a Deus acima de todas as coisas. E o papai e a mamãe, como que era o nome do papai? De João Batista? Alguém sabe? Zacarias, muito bem. E o nome da mamãe? Como? Isabel, muito bem. O papai e a mamãe de João ensinaram João a amar a Deus acima de todas as coisas. E desde bem pequenininho, ele foi ensinado que ele tinha uma missão muito especial pra fazer aqui nessa terra. E ele, quando ele cresceu, ele se tornou um grande pregador. E a Bíblia conta que ele tinha um jeito diferente de se vestir, de se alimentar e de falar. Ele falava de um jeito diferente. Ele se vestia de um jeito diferente. E ele comia comidas diferentes. Vocês já comeram uma comida diferente? Qual comida que você comeu que era diferente? Conta pra mim. Sushi, muito bem. Igreja, vocês já comeram sushi? Já. Eu também. É uma comida bem diferente. João, ele comia umas comidas bem diferentes também. Mas olha, uma coisa interessante é que quando o João falava, todo mundo prestava atenção. Por quê? Porque ele tinha um jeito amoroso de falar. Ele parecia que sabia o que estava no coração das pessoas. Sabe aquela pessoa que você escuta e que é gostoso de ouvir? Todo mundo quer estar pertinho daquela pessoa? Assim era João. Todo mundo queria estar pertinho de João. E sabe qual era o tema principal da mensagem de João? Que o primo dele, Jesus, ele estava vindo. E ele viria pra anunciar boas novas pra gente. Mensagens felizes de salvação. E quando ele pregava, ele dizia que as pessoas precisavam se arrepender das coisas erradas que elas estavam fazendo. E também que elas precisavam decidir ter uma nova vida e se batizar. Vocês gostam de ver batismos? É lindo quando tem batismo na igreja, não é? Pois é, só a partir dos sete anos. Mas logo, logo vai chegar a idade de vocês. É lindo quando tem batismo na igreja. E João, olha só. Só falta dois anos de igreja. Olha que coisa boa, tá chegando. E João, ele convidava as pessoas pra se batizar num rio que tinha bem pertinho ali da onde ele pregava. Tá vendo ali, ó? Vocês imaginam um rio ali? Olha que rio bonito. Ele convidava as pessoas e falava, Vamos, arrependam-se dos seus pecados e decidam que vocês querem ficar com Jesus. E as pessoas, então, se batizavam. E é por isso, crianças, que o nome de João, ele ficou conhecido pelo apelido também. Batista. Batista veio porque ele batizou muitas pessoas. E ele falou do amor de Deus pra muitas pessoas. E aí o apelido dele ficou João Batista. Vocês também têm apelidos? Quem é que tem um apelido? Quem quer me contar o seu apelido? Carol. Carol. E o seu? Gá. Gá. E o seu? Olave. Olave, muito bem. Eu também sou conhecida por Nath. Meu nome é Natália. Então, João Batista ficou conhecido pelo apelido dele. E João anunciou que Jesus viria pela primeira vez. Mas, Jesus, depois que ele veio, hoje nós estamos aguardando o quê? Ele retornar pra nos buscar. E esse é o trabalho do pastor da igreja. O pastor Rubens, o pastor Léo, o pastor Joabson, que trabalham aqui com a gente. Eles anunciam que um dia Jesus vai retornar e vai buscar nós, que somos as ovelhinhas, pra morar com ele no reino dos céus. Vocês querem morar com Jesus no céu? Quem quer morar com Jesus, levanta a mão no céu. Igreja, quem quer morar com Jesus, levanta a mão. Amém. Então, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que prepare o nosso coração de ovelhinha pra que a gente possa estar com ele lá no céu. Posição pra oração. Muito bem. Senhor Jesus, obrigado. Porque o Senhor cuida da gente igual um pastor. O Senhor se importa quando a gente tá em perigo. O Senhor nos orienta. E nós oramos nessa manhã pra que o Senhor ajude cada criancinha aqui a ser obediente. E a estar preparado pro dia que o Senhor Jesus voltar. Porque nós queremos muito estar com o Senhor no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ela vai falar, aí ela entra. Amém. Amém. Nós anunciamos aqui nessa igreja, no início de outubro, um desafio porque nós estamos fazendo 171 anos de escola sabatina, né Miriam? E qual era o desafio? Nós queremos conhecer algum colecionador de lições da escola sabatina que tem a lição mais antiga. Esse foi um dos desafios. E o outro desafio foi acharmos uma boa história, né Miriam? Mas vamos começar pela capa da lição? Eu vou pedir para a mídia, por gentileza, coloca aí a nossa capa da lição que nós achamos a mais antiga. E eu quero saber se o irmão Jocelyn está aqui. Jocelyn Reis, ele está aqui agora? Ah, que pena, ele não está aqui porque ele é o nosso ganhador. Vocês estão vendo a data? Dá para ver? É porque está bem na linha, né? 1983. Olha que bacana, uma lição bem antiga, né? Você vê assim a capa, a aparência dela. Quase foi por pouco que ela, porque a primeira lição que nós temos aqui no Brasil foi de 1906, na revista trimestral. E depois, com o formato de lição, nós tivemos em 1908. E a lição do irmão Jocelyn veio em 1983. Está bom, não é? Depois, nós vamos entregar um mimo da Escola Sabatina para o irmão Jocelyn, por ter participado desse desafio. Provavelmente, muitos de vocês tenham outras lições da Escola Sabatina. E se alguém bater essa data, nos procure, que eu vou estar curiosa para conhecer. Mas nós temos aqui um segundo desafio de uma história interessante. História que nos traz muitas lições, né, Miriam? Miriam, conta aqui para a igreja quem você conheceu, que você trouxe para a nossa classe. Como foi? Bom dia. Eu estava na academia há uns oito anos atrás e eu estava fazendo exercício, lógico, né, na academia. E aí eu comecei a conversar, eu vi uma senhora lá e eu comecei a conversar com ela, puxei assunto e tal. E aí eu fui me tornando amiga dela. E aí eu trazia, chamava ela para vir para a igreja na Semana Santa e tal. E na época ela falou que ela tinha contato com os adventistas, eu acho que entrou a pandemia e aí ela perdeu o contato, mas eu sempre mantive contato com ela. Eu tenho um grupo de oração, e eu coloquei, eu falava da Bíblia, eu falava de Jesus para ela. E eu me envolvi com ela e eu falei, eu tenho que trazer ela para a nossa comunidade. Eu comecei a trazer e eu já estou no décimo quinto estudo bíblico com ela. E aí eu trago ela para a classe, eu brinco que eu fiz um combo com ela, porque ela vai para a minha casa todo sábado cedo. E aí eu trago ela para a escola sabatina, que ela está apaixonada pela escola sabatina, ela assiste o culto, depois a gente faz estudo bíblico, ela almoça na minha casa. Infelizmente ela não está aqui, mas assim, a escola sabatina tem sido um diferencial na vida dela. Ela não está aqui hoje, ela viajou para o Canadá, mas ela trouxe um recadinho para a gente. A mídia, pode soltar esse vídeo? Qual é o nome dela? Olá, Regina. Bernardo, se encontre bem na paz de Deus. Meu nome é Regina e eu estou gravando esse vídeo porque eu não pude participar pessoalmente, porque eu estou no Canadá neste momento. Mas quero agradecer desde já por poder estar participando neste momento. A escola sabatina para mim é de extrema importância, porque é onde eu tenho acrescentado ao conhecimento que eu estou tendo. Então, eu estou fazendo estudo bíblico e a escola sabatina só vem acrescentar. É um momento onde eu consigo tirar algumas dúvidas que eu tenho, né? E realmente escutar as pessoas que participam, que são conhecedoras da palavra, é enriquecedor para mim. Então, eu só tenho a agradecer, tá bom? Um abraço a todos. Queridos, qual a impressão e qual a importância desse testemunho aqui? Essa querida, quando está na nossa classe, ela faz perguntas, ela se interessa, porque além do estudo bíblico que ela tem com a Miriam, ela entra em contato com temas diferentes e interessantes da lição da escola sabatina. E nesse momento, um responde, o outro comenta e todos nós participamos de um grande estudo. Todos nós, ali naquela classe, estamos fazendo evangelismo. E eu sei que essa história se repete em diferentes classes. Nós não somos exclusivos nisso, Miriam. Então, qual é a importância disso na sua vida e na minha vida? Muitas vezes, queridos, a gente tem uma impressão de que nós chegamos aqui na escola sabatina para absorvermos um bom conteúdo. Eu quero um bom professor. Eu quero ouvir boas palavras, profundas, mas eu vou fazer uma pergunta para você, membro da igreja. O que você traz para a lição da escola sabatina? Porque boas lições, maravilhosas lições, nós temos muitas na internet. Mas esse contato entre irmãos, esse contato com uma visita, uma pessoa de fora que nunca viu e está ouvindo e olhando para você, é muito precioso. Você pode ser referência e influenciar a vida de outras pessoas. Isso a gente não acha em outro lugar. A gente acha aqui nas classes da escola sabatina. O nosso desejo é resgatar esse sentimento em todos os irmãos da igreja para sabermos que, às vezes, o que aquela visita, o que aquele irmão precisa ouvir é o seu testemunho a respeito daquele tema que a lição trouxe. O seu testemunho pode bater muito mais fundo no coração de alguém do que muitas palavras teológicas, vamos dizer assim, que são maravilhosas também. Pensa nisso, pensa no que você pode fazer pela escola sabatina e entrarmos nesse evangelismo de trazermos mais pessoas para a escola sabatina e nos fortificarmos como irmãos e fazermos novos amigos. É o desejo da escola sabatina para esse ano. Nós queremos ver as classes cheias, nós queremos ver mais classes fazendo mais evangelismo e impressionando mais corações. E, em gratidão, a história da Miriam, ela vai levar um mimo da escola sabatina. Obrigada, viu, Miriam? Eu te agradeço. Eu sei que essa igreja tem muitas histórias interessantes para contar. Com certeza. Mas a Miriam participou aqui com a gente, né, com a sua amiga e merece esse mimo. O do Jocely, eu vou pensar se eu entrego depois. Vocês acham que eu entrego? Ele merece, né, gente? 1983. Muito obrigada pela atenção. Vamos sempre orar pelas escolas sabatinas. Um bom culto a todos. Provai e veja a história de hoje, Elevador Missionário. Amor, essas missérias religiosas são bem interessantes, né? A gente aprende muita coisa com elas. Por que que na nossa igreja quase não se lê a Bíblia? Será que eles têm medo de a gente encontrar alguma coisa que possa confundir a nossa cabeça? Tem mais de 20 anos que a gente não lê a Bíblia, na verdade. E quando a gente assiste as novelas fantásticas, não dá vontade de abrir a Bíblia e aprender mais. A gente tem uma Bíblia em casa, sabia? É mesmo. Vamos testar um pouquinho? Eu sou Edson Cruz e vivo já há muitos anos com minha família aqui na cidade de Aracaju, em Sergipe. Eu e minha esposa, Suzana, possuímos uma empresa metalúrgica que fabrica produtos derivados do aço. Nosso carro-chefe é a produção de telas, malhas, treliça, tudo para a construção civil. Nosso parque industrial conta com mais de 100 funcionários, treinados e comprometidos, com a produção diária em larga escala. Essas máquinas trabalham sem parar para atender principalmente as empresas de matéria de construção e as enormes construtoras da nossa região. Amor, acabei de chegar num carro. Você não sabe o que me aconteceu. Não vai me dizer que você bateu o carro. Não. Quando eu entrei no elevador, aconteceu algo novo, diferente. O que foi? O que aconteceu? Eu estou ficando curiosa. Você gosta de história da vida, hein? É isso mesmo? Estou começando agora, né? Aprendendo um pouquinho. Estou só começando. Maravilha! Eu sou pastor, teu vizinho mora no 404 e toda a terça que estamos estudando na Bíblia. Eu queria te convidar. Você aceita? Olha, pastor, só para estudar a Bíblia, a Bíblia, somente a Bíblia tem interesse. Eu era para estudar, para me converter a sua religião, não tem interesse. Mas eu agradeço o convite, viu? Certeza que você vai gostar, tá? Mostra a honra de Deus. Ok. Obrigado. E aí, o que você achou? Nossa, muita coincidência. Mas acho que você não deve ir. Eu acreditei nas palavras daquele pastor e fui até o seu apartamento no dia marcado. Naquele primeiro momento, minha intenção era de comprovar se o pastor realmente tinha conhecimento da Bíblia. Com o passar do tempo, fui adquirindo confiança no estudo e isso me deixou mais animado. Tudo era muito novo e surpreendente. A cada passagem bíblica, eu admirava como Deus guiava o seu povo através dos tempos. A partir desse dia, eu e também minha esposa passamos a estudar regularmente a palavra de Deus. Durante sete meses, nós aprendemos muitas coisas que nos abriram a mente para viver uma nova vida, segundo as orientações divinas. Através daqueles estudos e da nossa entrega ao poder do Espírito Santo, nós passamos a guardar o sábado e aprendemos como ser fiéis a Deus em nossas finanças. Particularmente, eu mudei muito. Parei de beber, modifiquei completamente a minha alimentação e me tornei vegetariano. O resultado é que no dia 1º de setembro de 2019, eu e minha esposa nos tornamos adventistas do sétimo dia, através do batismo. Mais tarde, nossos filhos também tomaram a mesma decisão. O pastor Enilson Pedreira foi quem fez o contato com o Edson naquele dia no elevador. Deu os estudos bíblicos a ele e sua esposa e batizou também toda a família. Impossibilitado de participar desta reconstituição por uma questão de agenda, ele foi brilhantemente representado pelo pastor Erzon Adviri. Nossos agradecimentos a esses pastores e a todos que fazem de suas vidas um ministério. São valorosos os homens do Senhor. Feliz dia do pastor. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. E agora eu os convido para este momento especial de adoração. Amém. 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 Vou chegar mais perto aqui, para você não ter dúvida do que eu vou lhe dizer, que bom que você veio, como é gostoso vir aqui a frente e ver esta congregação querida, esses irmãos queridos. Pois bem, hoje é um dia especial também, para os pastores da nossa igreja, é o dia em que a igreja adventista homenageia os seus pastores, eu quero convidar o pastor Leonardo, a Evelyn que está aqui, o Natan também para vir a frente, o pastor Joabson, cadê o pastor Joabson? Está aqui com a esposa, ou por favor, venham aqui a frente, o pastor Leonardo e o pastor Joabson, são os nossos pastores assistentes, e cadê o pastor Rubens? O pastor Rubens está lá na BIC, na igreja internacional aqui ao lado, que hoje é o dia dele lá, então é o seguinte, deixa eu dizer para vocês rapidamente, nós temos uma lembrança para os nossos pastores, os pastores da igreja, os pastores da igreja aqui, são pastores dos pastores, que são membros aqui também, né? Então, eu vou pedir para a irmã Mariazinha, e o doutor Josias, por favor, vão lá na BIC, agora, e levem a lembrança que a nossa igreja está dando para o pastor, está bem? E para a esposa do pastor, está bom assim? Eles vão lá, e aqui nós vamos entregar essa lembrança aqui, para o pastor Leonardo, e para o pastor Joabson, e esposas, está bom? Por favor, venham para cá, vão ficar vocês aqui, bem a frente aqui, para o pessoal ver vocês recebendo, mas aqui assim, aqui assim, isso, Oi Natan, oi, oi querido, tudo bem? Olha só, esses dois pastores, trabalham muito conosco aqui, o pastor Joabson, mais ligado ao evangelismo, se tiver alguma pessoa que está nos visitando, e precisa de estudo bíblico, quer conhecer mais a Bíblia, pode procurar o pastor Joabson, não é verdade? Mas também se quiser procurar o pastor Leonardo, também, não é verdade? O pastor Leonardo tem se dedicado, também, na área dos jovens, por isso, nós vamos pedir aqui, eu vou pedir, a Ada e a Natália, que venham aqui, e entreguem uma singela lembrança, para as esposas dos nossos pastores, Vou pedir também, ao Manassés e o Mateus, o Cleiste e o Zucowski, que entreguem aqui, também, um pequeno mimo, um carinho da nossa igreja, tá? De todos vocês, a eles, Mas agora, eu vou fazer um outro convite, Nós temos pastores sentados aqui, Pastores que frequentam a nossa igreja, E pastores que estão jubilados, que estão também aqui, Eu vou pedir a vocês, que rapidinho, por favor, venham aqui, Quem tiver com a esposa, traz a esposa também, Olha, não tem pastor, que consiga dar certo, sem uma esposa ajudando, Não é verdade, pastor Joaquim? A irmã Mariazinha, foi lá fazer, a entrega lá, para, é, o pastor Rubens, por favor, subam aqui, Que alegria recebê-los aqui, pastores, Receber com a família, tá? Se os filhos quiserem vir também, quem está com os filhinhos, podem vir à frente aqui, tá bom? Podem subir aqui, que alegria, Vocês, Que são mais novos aqui, Que estão a mais, Vem, pode passar para cá, por favor, Que são mais novos aqui, Não vão se lembrar, Mas nós todos, que já temos mais experiência, Vamos nos lembrar, Que o pastor Cláudio, Oi, tudo bem? Já foi nosso pastor aqui, Vocês se lembram? Do pastor Cláudio? Era 2004, não era pastor? É, há um bom tempo, né? Talvez alguns não eram nascidos aqui, Vou pedir aos anciãos, que se aproximem, E se misturem também, Ao lado dos pastores, Fiquem ao lado dos pastores, Que alegria receber vocês aqui, viu? Irmãos, Pastores, olhem para a congregação, Vamos saudá-los, Mostrando o nosso reconhecimento, Pelo trabalho que fazem, Se você é um amigo, Que nos visita hoje, Os pastores da igreja adventista, Eles tem dedicação integral, O que é isso? Eles não podem ter outra profissão, Outro trabalho, Outra atividade econômica, Nada, Eles se dedicam, Unicamente a pregação, Do evangelho, E os pastores da nossa igreja, Não são donos do dinheiro da igreja, Não, 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 Eles não mexem com o dinheiro, Nós temos o tesoureiro, Que nós elegemos aqui, A cada ano, Que a igreja elege, O pastor da maior igreja, Tem o mesmo salário, Do pastor da menor igreja, Por quê? Porque são missionários, Então, Por isso nós temos um grande respeito, Aos pastores adventistas, Pela dedicação, É um ministério, Agora, Para fazer isso, A esposa, Também tem que ser missionária, Porque a esposa tem que compreender, Que ele, Dedica sua vida a Deus, E é uma vida, De uma vida simples, Singela, Mas muito abençoada, Nós vamos orar por eles agora, Eu vou pedir a congregação, Que fique em pé, Por favor, Por gentileza, Nós ficaremos em pé aqui também, Grandioso Pai Celestial, Que alegria Senhor, Estarmos na tua casa, No teu santo tempo, É uma bênção, Vir a cada sábado aqui, Vir a cada culto, Pai querido, O Senhor, Com sabedoria, Designou homens, Para liderarem, O trabalho, Da sua obra, Nesta terra, E a igreja Adventista, É liderada, É conduzida, Por ti, Lá do alto, Pelo teu santo espírito, Mas homens, São tocados, Inspirados, Para se entregarem a ti, Para se dedicarem, Ao teu ministério, E são os nossos pastores, Nós temos o pastor Rubens, E a esposa, Nós temos aqui, O pastor Leonardo, E a esposa, O pastor Joab, A esposa, Que são os pastores locais, Mas o Senhor, Está vendo lá do céu, Outros pastores, Que estão aqui, A frente conosco, Que são homens, Valorosos, Esposas também, Valorosas, Que se dedicam, Que doam a sua vida, Para o Evangelho, Nós te agradecemos, Por eles, Mas pedimos, Uma bênção especial, Para cada um, Para os familiares, Para os filhos, Para todos os parentes, Mas especialmente, Para eles Senhor, Que o teu Santo Espírito, Seja, Numa porção especial, Para que eles, Sejam fortalecidos, A cada dia, E também, Que tenham, Saúde, Sabedoria, Que tenham, Paz em seu trabalho, Em sua vida, Que os seus alvos, Sejam alcançados, Porque os alvos, Que os pastores, Têm, É do evangelismo, É de levar pessoas, A Cristo, Que isto se concretize, Sempre na vida deles, Alguns, Que estão aqui, A frente, Já estão jubilados, Mas continuam ajudando, Na tua causa, Continue também Senhor, A derramar, O seu Santo Espírito, Sobre eles, E abençoar, Os seus familiares, Também, Pai querido, Muito obrigado, Pelos nossos pastores, E ensina-nos Senhor, Como membros, A saber, Respeitá-los, A seguir, Ao lado deles, Nesta missão, Que é, Pregar o evangelho, A todo mundo, Nós te agradecemos, Em nome de Jesus, Amém, Muito obrigado pastores, E lembre-se, De abraçar os pastores, Depois, Quando vocês os encontrarem, Aqui, Durante, A programação, Desta manhã, 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 Amém. Que alegria, querida igreja, podemos estar aqui essa manhã, com o objetivo muito claro, de louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e do nosso grandioso Deus. Eu gostaria de fazer um comunicado para a nossa igreja, para os internautas, o quarteto hoje vai apresentar, de forma oficial, algumas músicas que nos trouxeram uma memória fantástica de alguém que amamos, e o nome dessa pessoa é Enio Monteiro. Enio Monteiro, não sei se você está aí em Portugal, nos assistindo agora, mas ele é o compositor dessas músicas, e tivemos a parceria do Marcelo, como arranjador, o quarteto empenhado em recordar músicas que calam muito ao nosso coração. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, estou vendo o meu querido Rony, ele sabe muito bem o que nós estamos falando, e da importância dessas músicas na vida de muitas pessoas. Mas que essa mensagem cale fundo no seu coração, são duas músicas que cantaremos agora, e uma delas é o Salmo 46, e a primeira música tem como título, Cristo vive em mim, que assim o seja, amém. Se eu, por onde for, levar nos lábios um sorriso e se, quando eu falar, só proferir palavras brandas, se ao ter um dissabor, souber conter a minha ira, Então, o meu irmão compreenderá que Cristo vive em mim, se quando meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, Eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar, eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar, Os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar, meus inimigos, então, alcançarei a alegria de servir, E o mundo saberá que Cristo vive em mim, se quando meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, Eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar, eu admitir a minha culpa, Se eu sempre evitar, se eu sempre evitar, os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar, meus inimigos, então, alcançarei a alegria de servir, E o mundo saberá que Cristo vive em mim, E o mundo saberá que Cristo vive em mim, Amém. 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 Deus a protegerá, desde o nascer do amanhã. Quando as nações se embravesceram e os reinos do mundo se rebelaram, Ele ergueu a sua voz e a terra toda tremeu. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vê-te e olhai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar com tendas e guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de guerra no fogo. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Na terra, o Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó, é nosso refúgio. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Amém. 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 Eu ia cometer uma baita gafe. É que eu não quero atrasar a escola sabatina, vocês me entendem, não é? Eu não posso pregar e tomar o tempo da escola sabatina, senão será um prejuízo. Imagina eu que defendi tanto tempo o culto, ter o seu tamanho certo e atrasar no em mim, vai puxar minha orelha. Então já fiquei todo ansioso, mas deu tudo certo. Que bom, que feliz sábado, feliz sábado igreja, feliz sábado você que está online. Deseja um feliz sábado para quem está perto de você. Esquenta a sua mão aí. Feliz sábado, olha como a mão vai ficando quente, né? Como se a gente precisasse de frio, né? Feliz sábado igreja, que oportunidade, que privilégio poder estar neste sábado aqui com cada um de vocês. Como eu me lembro bem, o pastor Jim falava, esse é um barulho bom da igreja, né? É um barulho bom, barulho gostoso e agradável. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a mensagem com vocês. Eu quero agradecer também a fidelidade de cada um dos irmãos. Como vocês sabem, nós estamos cuidando desse departamento da tesouraria, dando continuidade ao trabalho do Paulinho. Fez um lindo ministério na igreja, Elias e outros que trabalham e cuidam dos recursos da igreja. E sabe de uma coisa? Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, me passaram a informação que nós tínhamos um problema grave aqui na igreja. Eu perguntei, são as esquadrias? Foi o Marcelo Maia que me falou. Não, não são as esquadrias por causa das chuvas. Foi a irmã Lourdes que disse que nós tínhamos perto de 90 crianças no jardim. Nossa, que problema bom, né? 90 crianças. E nós precisávamos construir uma sala, preparar uma sala. E muitos dos irmãos aqui doaram para este objetivo. Deus seja louvado. A sala foi feita, foi construída. A sala dos pais foi transferida. E num tempo recorde, pelo trabalho da igreja, dos ministérios, esse problema foi resolvido. Por isso que eu digo, é importante a sua fidelidade. Ah, velhino, mas eu não tenho filhos. Mas são os filhos da igreja. Ah, velhino, mas não é minha faixa etária. Mas são os filhos da igreja. São visitas, pessoas que vêm. Então é importante a sua fidelidade. É importante a sua participação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, eu vim aqui hoje falar sobre um ponto, uma mensagem importante. E eu queria compartilhar isso com vocês na apresentação aqui. E pedir para que você prestasse atenção nessa mensagem, que é uma mensagem um pouco diferente. Pelo menos eu nunca vi essa mensagem ser compartilhada com a igreja. Ou pelo menos esse tema. E eu acho que vai servir para você, porque me ajudou muito. Qual é o valor de uma pessoa comprometida para Deus? Qual o valor de uma pessoa realmente comprometida? Por quê? Normalmente, queridos, nós temos as pregações. As pregações falam muito do quanto Deus é comprometido conosco. Quanto Deus fez seu sacrifício por nós. O quanto Ele se entregou por nós. E um pedaço do sermão, normalmente, é para o apelo. E neste momento do apelo, você e eu temos a oportunidade de dar essa contribuição para Deus. E aí, normalmente, no tanque batismal, ou aqui no sermão, é feito um pedaço de tempo para você dizer, Senhor, eu sou comprometido, eu sou comprometido a contigo. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu vou fazer algo invertido. Se vocês me permitem. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou falar mais sobre o teu comprometimento com Deus. E no final, eu vou falar sobre o comprometimento dEle para contigo. E para falar de comprometimento, de compromisso e de valor, para mim, algo vem claramente à mente. Quando a gente fala de valor, eu lembro do ouro. O ouro que acompanha a história desse mundo pela busca de recursos. O ouro representa valor. Ele não perde valor. Ele conquista um espaço. Ele se mantém. Algumas economias ainda se mantêm baseadas no ouro. O ouro é um objeto de desejo para muitos. E para lembrar do ouro e do compromisso, eu queria compartilhar com vocês uma situação diferente. Quando eu vim para Brasília, em 2014, eu comecei a namorar a Cíntia. E eu pensei assim, puxa, eu preciso dar um sinal de compromisso com ela. E aí, o que eu pensei? Vou comprar uma aliança de compromisso. E eu fui no parque shopping, um parque, o shopping que vocês sabem, fica aqui perto. E eu fui procurar uma aliança de compromisso. Entrei em uma loja, entrei em outra loja. E quando eu entrei na terceira loja, fazendo cotações, a mulher que me atendeu, ela olhou para mim e disse assim, eu não vou te vender uma aliança de compromisso. Porque a aliança de compromisso é aquela aliança de... Que material é? Prata. Ela falou, mas por que não? Ela falou, você não é um homem de compromisso de prata. Eu falei, aonde essa mulher quer chegar? E aí, eu fiquei pensando assim, mas por que não? Ela falou assim, veja, pela sua idade, pelo jeito como você se comporta, pela sua história. E eu contei um pouquinho da minha história para ela, por quem você realmente é, e pelo nível de compromisso que você está buscando, não é prata. Prata, meu sobrinho compra. Prata, meu filho dá para a namoradinha dele. Você não é um homem de compromisso de prata. Pá! E agora, o que eu faço? Ela estava certa, Fernando? Claro que estava certa. Mas eu não posso chegar num namoro e colocar uma aliança de ouro? Calma. Eu tenho a solução para o seu problema. Ela abriu a gaveta, puxou uma peça assim, com várias alianças, e puxou uma especial. Falei, mas essa é prata. Essa aqui é uma aliança de ouro branco. É nobre como ouro. E representa o nível de compromisso que você quer ter. Calma, mas deixa eu fazer meus cálculos aqui. E aí eu fui, comprei a aliança. Comprei. E aí quando eu fui entregar para a Cíntia, eu armei uma cordinha, coloquei no dedo dela, estiquei, fui descendo a aliança e colocou no dedo. Ai, que lindo. Pessoal que tem o seguinte, essa aliança não é de prata. Então ela vai ter que ser parte de um compromisso muito maior. E no dia que eu pedi ela em namoro, na verdade eu pedi ela muito mais do que namoro. Eu mostrei para ela as minhas intenções, que eram muito maiores. E ela me falou o seguinte, a vendedora, você não vai perder esse valor, porque o ouro não perde. Quando você for casar, você pode juntar esse valor e continuar o seu compromisso. Por isso que a minha aliança e da Cíntia, ela tem ouro dourado por fora e ouro branco por dentro. Para relembrar esse compromisso que a gente fez. E a minha pergunta para você é, qual é o nível de compromisso que você tem com Deus? Você é um cristão pratinha? Você tem um nível de compromisso com Deus de um cristão de prata ou de ouro? Quando Deus quer falar sobre compromisso, abra sua Bíblia em Isaías 13, versículo 12. E você vai perceber o nível de compromisso que Ele espera da gente. O que você vai colocar nas mãos, nos dedos do Senhor, a partir do seu compromisso com Ele? Abra sua Bíblia. Você que está conectado também, pegue a sua Bíblia. Vamos estar juntos no capítulo 13 de Isaías, versículo 12. E você vai perceber o que o Senhor espera desta relação com Ele. Capítulo 13, verso 12. Creio que todos vão chegar nesta mesma mensagem, neste mesmo texto. Olhei a Bíblia. Isaías 13, versículo 12. O que diz o texto? Farei que o homem seja o quê? Mais precioso do que o ouro puro e mais raro, mais raro do que o quê? Do que o ouro puro do Ofir. Você já estudou sobre o ouro do Ofir? Puxa, apagou ali atrás, hein? Voltou. O que é o Ofir? O Ofir é uma região que hoje seria o Iêmen, possivelmente. É uma região muito produtora, uma produtora de ouro. Desde os tempos bíblicos. O ouro realizado, o ouro construído, pego no Ofir, era um ouro muito, muito puro. A palavra Ofir, em hebraico, significa rico. E esta região, sempre foi marcada, na história bíblica, por ser uma região produtora, de uma qualidade de ouro, muito, muito especial. Então, quando Isaías, nesta profecia, falando sobre a queda de Babilônia, ele fala do tipo de homem, o tipo de pessoa, que representa esta conexão, este compromisso com Deus, Isaías fala, haverá escassez, escassez de pessoas, como o ouro puro, o ouro do Ofir. Algumas informações interessantes do Ofir. Doze vezes na Bíblia, aparece o ouro puro do Ofir. Ofir, Gênesis, Jó, Reis e Crônicas, Salmos e Isaías. A maior concentração do ouro de Ofir, está nos textos de Reis e Crônicas. Mas interessante, que eu quero passar com vocês, algumas informações, mais sobre Ofir. A primeira vez que aparece Ofir na Bíblia, é quando se fala dos filhos de Jactã. Aí está o texto de Gênesis 10, 29. Ofir, Avila e Jobabe. Eram doze filhos, e aí estava Ofir no meio da história. E ele se decidiu a ir a uma região, e esta região ficou conhecida como a região, de um puro ouro. Agora, quando Jó vai falar do Ofir, ele já compara o Ofir à sabedoria. Ele fala assim, ó, a sabedoria, não se pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso Onyx, nem com safiras. Olha, aqui se define Jó, no nível de sofrimento que ele viveu, ao conhecer, ou dedicar informação, à sabedoria. Sabedoria é raro, é um elemento raro, muito raro. Ellen White, pelos textos que eu pesquisei, pelas coisas que eu li, eu tenho lido isso há muitos meses, ela tem 99 citações sobre o ouro puro, ouro puro do Ofir. E algumas delas são muito interessantes. Por exemplo, essa. Mais do que pepitas do ouro de Ofir, o Senhor aprecia o quê? As mãos limpas, o coração puro e nobre, e a sincera devoção a Deus. E aí eu pergunto para você, você é um homem, é uma mulher, com o valor do ouro puro, ouro puro do Ofir? O seu nível de compromisso ao Senhor, representa este nível de pureza, de dedicação, de comprometimento? Aqui nós falamos especificamente sobre pureza, limpo e nobreza. Uma outra citação diz o seguinte, a pessoa sincera em seu amor, que põe todo o coração em sua devoção, Deus considera o quê? Mais preciosa que as barras do ouro do Ofir. Não devemos pensar na recompensa, mas pensar o quê? No serviço. Quando os estudiosos falam que chegava o ouro do Ofir, principalmente nos tempos de Davi e Salomão, as pedras vinham marcadas, as barras vinham marcadas, com a descrição Ofir, porque elas eram facilmente identificadas, pelo seu valor, pelo que elas tinham, e pela pureza que representavam. Que tipo de cristão é você? Um cristão prata, ou um cristão ouro puro do Ofir? Devoção total. Este outro texto de Ellen White diz o seguinte, Deus cumprirá seu próprio desígnio, tornando o instrumento humano, co-participante do grande esforço pela salvação, e fazendo dele tudo, tudo o que ele prometeu, de acordo com sua palavra, farei que o homem seja o quê? Mais precioso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro fino do Ofir. Aqui nós estamos falando de co-participação, do reino de Deus. Deus tem expectativas, querido, com relação a você. Deus tem expectativas, querida, com relação a você. E o que ele espera desse compromisso, é nada menos do que o ouro puro do Ofir. Este outro texto diz o seguinte, Deus pode tornar irmãos, e aí ele fala especificamente sobre os líderes da igreja, pessoas que estão em posição de liderança. Deixa eu voltar aqui. Deus pode tornar esses irmãos, os líderes das nossas instituições, mais preciosos do que o ouro puro, e mais raros do que o ouro fino do Ofir. Se eles se o quê? Submeterem-se à sua mão transformadora. Eles devem estar determinados a empreender mais nobre uso de todas as faculdades e oportunidades para o Senhor. E aqui esses textos estão falando de submissão, uma outra marca distinta do relacionamento que eu tenho que ter com o Senhor. Como que está o seu nível de submissão? É nível prata ou é nível ouro? E se é ouro, é ouro puro do Ofir? Esse livro está completando 100 anos. Em 1923 foi escrito e estruturado o livro Conselhos sobre Saúde. Você vai pensar assim, não, a Sovelina vai falar sobre saúde. Não, por incrível que pareça, existem diversos livros do Espírito e profecia que contêm mensagens preciosas, que nem sempre estão conectadas com a saúde física, mas com a saúde espiritual também. E esse livro traz as características dos homens que são considerados por Deus como preciosos, como ouro fino do Ofir. Você gostaria de saber quais são as características distintivas dos homens e mulheres que estão em um nível de relacionamento com o Senhor ao nível do ouro fino do Ofir? Vamos lá, vamos ver. Essas características estão aqui na tela. A primeira característica está em cima, dizendo assim, realizarão o seu trabalho, não para obterem um grande nome ou grandes salários, nem com o propósito de entretecer o eu em todas as suas obras. São pessoas que não estão olhando as recompensas, mas estão olhando o compromisso com o Senhor. Elas não fazem pensando em si, fazem pensando no próximo. E eu consigo imaginar pessoas que vivem esse nível de relacionamento com o Senhor. Pessoas que são educadas, colaboram, sorrim, são empáticas, pensam no outro, pensam naquele que tem menos favorecimento. Será que o seu compromisso com o Senhor tem feito de você uma pessoa melhor? Outro dia eu estava indo a um restaurante e saindo com alguns amigos, eu tenho um compromisso que eu já faço há oito anos. E para mim é um padrão. Sempre que eu vou entrar no carro, o que eu faço, doutor Josias? Eu abro a porta para a esposa, certo? E eu faço isso, eu faço isso, para mim faz parte do meu compromisso com ela. E um casal me olhou e falou, aham, deixa chegar nos dez anos. E eu quero ver se essa gentileza toda vai permanecer. Aí toda vez que eu abro a porta, eu falo para a Cíntia, eu falo, Cíntia, faltam dois anos só, viu? Não é brincadeira. Será que o seu relacionamento com Deus tem feito de você uma pessoa mais carinhosa, empática, serviçal? O que que a fé tem feito com você? Você abre e permite que os irmãos sentem do seu lado? Você é cuidadoso com as coisas do Senhor? Você tem um comportamento equivalente ao nível de compromisso com Ele? Olha a segunda característica, eles devem ter fidelidade no coração, para fazer o quê? Neutralizar as sofismas, sofismas e enganos de Satanás. Isso é proteção pura, é cuidado. Olha o outro texto, serão firmes aos princípios, estamos falando das pessoas que tem as características do ouro puro, ouro fino do ofir. E última ali característica, se o coração for o quê? O que é igreja? santificado, separado para o Senhor, e além do mais, guiado pelo Espírito Santo. Eles não correrão nenhum risco. Este aqui, esta aqui são algumas das características das pessoas que tem um compromisso com o Senhor, no nível do ouro puro, ouro fino do ofir. Pega a sua vida hoje, pega a tua vida, querida irmã, jovem, pega a sua vida hoje, e leva para o Ourives, que é o Senhor. E verifica se ele realmente, se o seu nível de compromisso está adequado ao que o Senhor espera de você. Não é o que o pastor espera, não é o que os anciãos esperam, não é o que os teus pais esperam, é o que o Senhor espera de você. Qual nível de comprometimento você tem com o Senhor? Está baratinho? É um compromisso prata ou é um compromisso ouro? A história nos revela sobre esses dois reis. Eles foram os que mais consumiram o ouro puro, ouro fino do ofir. Salomão e Davi. Quando Salomão, ele construiu o templo, ele fez uma dedicatória, e ele oferecia três vezes por ano, holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor, no altar. E esse texto diz na sequência que esse sacrifício, ele fez questão de buscar ouro puro do ofir, para ter no templo do Senhor esse tipo de ouro. Aí você olha Salomão e fala, nossa, olha como Salomão era exigente com relação ao que existia dentro do templo. Ele buscou o melhor ouro, a sua relação com Deus era constante. Davi fez reservas grandiosas, grandiosas de ouro, puro do ofir, para que Salomão pudesse construir o templo. Sequencialmente, aquele texto do sacrifício, está a continuidade, chegaram ao ofir, e tomaram de lá quatrocentos e vinte talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Aqui nós estamos falando de um rei, que sabia que ele tinha que oferecer o melhor para o Senhor. Mas por incrível que pareça, Salomão se desconectou. ele perdeu esse conceito de valor com o Senhor. E olhem que interessante, Ellen White aponta para o fracasso desse grande rei. Vocês já compraram desse chocolate? Quantos já compraram? Ou ganharam? Engana, né? É bonitinho, você pensa que é ouro, mas é chocolate. Para alguns, aqui na igreja, eu tenho certeza que preferiam mais o chocolate que o ouro. Brincadeira. Eu acho que todos nós sabemos que o valor do ouro é muito maior do que uma balinha de chocolate, um bombom de chocolate em forma de moeda. Mas será que eu e você somos moedas falsas de ouro para o Senhor? Será que o meu compromisso que eu entrego para ele diariamente, ou aos sábados, aos domingos, ou a minha vida está baseada em um compromisso falso? Olha que Ellen White fala do que aconteceu com Salomão. E aqui, igreja, fica um recado para os nossos dias, para o momento que nós vivemos, para nós observarmos essa relação com o Senhor, sabe? A má influência tem um poder perpetuador. Que a triste lembrança da apostasia de Salomão advirta toda a alma para que evite o mesmo precipício. Sua fraqueza e pecado são transmitidos de geração em geração. E aí vem a parte do texto que mais me chocou. Realmente me assustou essa parte do texto. Diz assim, ó. O maior rei que já empunhou um cetro neste mundo. De quem se disse que era o amado de Deus por meio de afeições deslocadas ficou o quê? Contaminado. O ouro perde o valor quando ele é contaminado. E lamentavelmente se afastou de seu Deus. Olha essa outra expressão de Salomão. O mais poderoso governante da terra. No governo de suas próprias paixões falhou. Salomão pode ter sido salvo como que do fogo mas seu arrependimento não pode apagar aqueles lugares altos nem demolir aquelas pedras que ele construiu de templos. Ele desonrou a Deus preferindo ser controlado pela luxúria a ser participante da natureza divina. Se Salomão querido com toda sua sabedoria não soube dominar as suas paixões e se contaminou quem dera eu e você? Quem dera nós? Esse compromisso conosco com o Senhor ele pode ser violado. E tem mais outra parte importante. quando Ellen White fala da igreja primitiva olha que interessante na igreja primitiva houve homens que foram verdadeiros discípulos de Cristo muitas vezes eles se reuniam e habitualmente oravam trabalhavam somente para promover aquele princípio que traziam da aprovação do céu eles não aceitaram fogo estranho aqueles homens para se tornarem os pais do cristianismo a igreja primitiva ela se colocou numa posição pura de não aceitar qualquer violação a este relacionamento ou seja eu imagino os discípulos dizendo prata aqui não não venha pôr no meu dedo com o Senhor uma aliança de prata eu sou um homem eu sou uma mulher de compromisso de ouro com o Senhor compromisso do ouro puro do ofir sem contaminação do mundo seus princípios eram sagrados você é flexível aos princípios você gosta do jeitinho você gosta do vamos ver que dá ou você se mantém puro e firme é uma reflexão pessoal queridos é uma reflexão sua é uma reflexão minha o que nós já deixamos acontecer na vida da gente flexibilizando aquilo que o Senhor já colocou no nosso dedo esse outro texto diz assim ó esquecendo as coisas que atrás ficam avancemos no caminho para o céu não negligenciamos nenhuma oportunidade que se aproveita seja aproveitada nos tornaria mais úteis a serviço de Deus então que os fios de ouro a santidade se entreteis em nossa vida e os anjos olhem os anjos contemplando a nossa consagração repetirão que promessa farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro mais raro que o ouro fino do ofir eu fico imaginando se neste momento os anjos estão nos observando e eles poderiam dizer que esta congregação você que está conectado conosco neste momento são para o Senhor ouro puro ouro fino do ofir será que a gente quando os anjos olham para a gente eles veem uma aliancinha de prata será que eles não conseguem ver um real compromisso nosso com o Senhor será que estamos contaminados se abrir a gente vai ter um chocolate de vez ouro qual é o nosso desafio atual como igreja adventista central de Brasília eu fiquei pensando nisso e eu queria mostrar esse outro texto aqueles que se mantém firmes na fé até o fim sairão da fornalha de prova como ouro fino purificado quantas vezes quantas igrejas sete vezes sobre esta obra o profeta Isaías declara o texto que nós já conhecemos ouro puro do ofir quando estiver de soprovação querido quando o mundo estiver caindo quando as esperanças estiverem ruindo quando nós escutarmos os problemas que estamos vendo das guerras que estamos vendo o que nós temos que nos apegar o que nós temos que lembrar que se estiver de soprovação lembravos que a fé provada na fornalha de aflição é mais preciosa que o ouro provado com fogo deixa eu dizer uma coisa para vocês quando eu pesquisei a cor ouro nas minhas apresentações eu verifiquei que de acordo com a configuração de cores a cor ouro é 100% vermelho e 84.31% verde isso para mim quer dizer que a cor ouro ela é 100% sacrifício pegando o vermelho e 84.31% esperança o que eu quero dizer para vocês é que nós temos gente nesta igreja e amém que temos que são considerados consideradas pelo senhor como ouro puro ou no fio do fir disse de Souza Baracate quantos conhecem? ela está conectada com a gente ela sempre está conectada ela foi batizada em janeiro primeiro de janeiro de 1947 ela tem 76 anos de adventismo irmã Dirce você é como ouro puro ouro fino do fir o irmão Rui Carlos de Camargo Vieira doutor Rui doutor Rui pai foi batizado em 1º de agosto de 1952 muitos de nós nem estávamos nascidos ele tem 71 anos de adventismo sendo provado pelo fogo doutor Rui que também deve estar assistindo ele uma vez me visitou na divisão dei um abraço nele você é como ouro puro ouro fino do fir a irmã Carmen de Paiva Fernandes não sei se ela está aqui mas vem algumas vezes com dificuldade vou dizer pra você irmã Carmen você é como ouro puro ouro fino do fir batizada em 9 do 9 de 1953 não é 46 anos não são 64 anos de adventista e esse está aqui doutor Lalaor só pode ficar em pé um pouquinho doutor Lalaor foi batizado em 1º de janeiro de 1954 possui 69 anos de adventismo o senhor para Deus é como ouro puro ouro fino do fir uma saudação pra ele como que a gente consegue isso como irmão Jader quantos conhecem o irmão Jader e sua esposa batizada em 12 do 7 de 1955 68 anos de adventismo irmão Jader você é como ouro puro ouro fino do fir a irmã Filomena Rodrigues de Souza batizada em 1º de janeiro de 1956 67 anos adventista ouro puro ouro fino do fir e aqui eu poderia citar outros e outros e outros mais que a nossa igreja tem homens e mulheres que foram batizados há anos e permanecem em compromisso com o senhor não com uma aliancinha de prata mas com uma aliança de ouro sendo provados pelo fogo sendo exigidos da sua fé tomando decisões ao lado do senhor e olhem só esse texto a vida de Salomão poderia ter sido singular até o fim se tivesse sido preservada a virtude ele porém renunciou esta graça especial porque paixões licenciosas que tipo de compromisso você tem com o senhor avalie sua vida avalie as suas últimas decisões avalie seus pensamentos nessa semana estão de acordo com seu nível de compromisso com Deus falam a mesma conexão tem o mesmo material que o senhor tem faça uma reflexão querido não espere que um pregador chegue aqui para dizer para você o que é certo o que é errado você sabe o que é certo você sabe o que é errado você sabe o que é uma impureza na sua vida coloque a sua vida junto do fogo e se ele vier que queime eu quero contar para vocês a história desse homem Matias Steiner para representar um pouquinho essa visão de compromisso Matias Steiner ele levanta pesos é um participante de olimpíadas mas ele nunca pegava grandes posições alemão sempre se esforçava mas nunca passava dos 214 quilos levantando peso ele era casado com uma mulher fantástica Susa Steiner que deu dois filhos para ele mas um dia se não me engano 2007 2008 ele recebeu a notícia que a sua esposa tinha sofrido um acidente de carro e ela veio a falecer quando ele foi no velório e foi no enterro ele fez um compromisso com ela ele fez um compromisso dele com um amor que ele sentia e ele decidiu assim eu vou ganhar uma medalha de ouro por você as pessoas olharam e falaram você é maluco Steiner você nunca conseguiu passar 214 quilos as medalhas elas estão sempre na faixa de 230 quilos você nunca vai conseguir ele treinou ele treinou muito ele se esforçou muito ele foi no limite dele e nas olimpíadas ele tentou levantar uma vez duas vezes e quando ele estava na última vez ele teve esse momento pode aumentar o som por favor ele sempre ele O que é isso? Esse é o compromisso que ele fez com a esposa dele, ganhar o ouro. E essa imagem não tem preço. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, e eu quero convidar o quarteto Agnos que vem à frente. Se ele foi capaz de fazer um compromisso com a sua esposa para ganhar o ouro e ser ouro em uma Olimpíadas não é fácil. O que você vai fazer por ele? Vocês lembram que eu falei que eu ia falar muito do seu compromisso com o Senhor. E no finalzinho eu queria falar do seu compromisso, o compromisso dele para com você. Se um homem foi capaz de fazer tanto sacrifício para honrar um compromisso com a sua esposa que faleceu, o que você vai fazer por ele? Qual é a cor do teu compromisso com ele? Não está na hora de jogar essa aliancinha de prata que você tem oferecido para o Senhor? Não está na hora de fazer um compromisso um pouco mais sério? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é homem de uma aliança de prata para com Deus. Desculpa. Você não é mulher para ter uma aliança de prata para com Deus. Jesus deu tudo por você. E se um humano consegue levantar mais de 260 quilos para provar que ele tem um compromisso muito maior o que você é capaz de levantar para ter o seu compromisso com o Senhor. O Adriano me mandou assim, Avelino, sobre o que você vai pregar? Esse compromisso. Então, eles escolheram o quarteto, muito obrigado quarteto, selecionaram um hino de compromisso. E eu quero pedir para que você se levante ao momento que eles cantarem. E não se levante porque quem está do seu lado levantou. Esse é um compromisso individual com o Senhor. E você entregue para ele a cor do compromisso que você realmente quer ter com ele. Como pai, como mãe, como esposo, esposa, namorado, noiva, namorada, como filho, filha. Qual é a cor da aliança que você tem com o Senhor? Está na hora de jogar a aliancinha de prata, né querido? E para um compromisso mais sério. E se você sentir vontade de reafirmar esse compromisso, de elevar esse nível, enquanto eles cantarem, fique em pé e feche seus olhos e converse com o Senhor. É uma conversa individual tua com Ele. Podem cantar. Podem cantar. Podem. O que encobre as transgressões jamais prosperará Quem seus pecados esconder Deus o condenará Quem vem humilde aos pés de Deus As culpas confessar Sua justiça encontrará E paz a te alcançar Pois abre então teu coração ao Mestre Expõe-me tudo sem qualquer receio Teu Deus te ouvirá E perdoará E então serás livre Livre Se abrires o teu coração Ao Mestre Verás que Ele é fiel e justo Misericórdia e paz Alcançará Se abrires agora ao coração A Deus A Deus Se abrires o teu coração ao Mestre Verás que Ele é fiel e justo Verás que Ele é fiel e justo Misericórdia e paz Alcançará Alcançará Se abrires agora ao coração Se abrires agora ao coração Se abrires agora ao coração Alcançará 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 Uma vez perguntaram para o Orivis Por que que depois de tanta tecnologia Eles ainda se abaixam para fazer A limpeza do ouro derretido E esse Orivis respondeu Isso apareceu numa lição da escola sabatina Que o ouro Ele precisa de um estado Ele pode passar o ponto E como que o Orivis sabe Que o ouro não passou o ponto É quando ele consegue ver O próprio reflexo dele No ouro Quando Jesus conseguir ver O seu reflexo em você A gente está no ponto certo O ouro puro O ouro fino do ofir Vamos orar? Senhor Deus Nós nos levantamos aqui Para dizer De abrir o nosso coração Como foi cantado agora Para dizer Senhor Purifica o nosso coração Entregamos para Ti Não uma aliança Um compromisso barato Simples Entregamos para Ti O tudo Assim como o Senhor Entregou o tudo Para nós Transforma a nossa vida E nos prepara Para sermos como ouro Puro Fino do ofir Te agradeço Senhor Pelos homens e mulheres Que tem anos de adventismo Aqui em nossa igreja Que tem representado Dia após dia Um compromisso Firme Sincero Contigo Que nós consigamos Nesta jornada individual Caminhar Nesta direção E confirmar Até a nossa morte Que o nosso compromisso Contigo É muito valioso Obrigado Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor nos entregou O ouro Tudo Aceito o nosso tudo Também Pode ser que para alguns Aqui foi muito difícil Levantar Porque cada um Conhece as suas impurezas Mas o Senhor Tem capacidade De nos purificar Nos abençoe Nos guie Em nome de Jesus Amém Senta um pouquinho A Noemi vai Trazer para a gente O compromisso Da escola sabatina 171 anos E ela vai falar Sobre isso E eu falei Noemi Entra aqui Escola sabatina É a gente Que Deus te abençoe Que Deus te dê Um bom estudo Recapitulação Nada de ir para o corredor Para fora Fique na igreja Amém Quem ainda não viu A nossa primeira lição Da escola sabatina De 1852 De Tiago White Está ali no mural No hall da igreja Não deixe de assistir De assistir Não deixe de ler Dá uma paradinha lá E olha a lição Da escola sabatina Sejam todos bem-vindos Participem da escola sabatina Agora é o momento Que você vai para a sua classe Ou você fica aqui E a gente deseja Uma boa escola sabatina Para todos A escola sabatina Vai começar Atenção Você que está aí Vem participar Com a gente Temos diferentes classes De escola sabatina Dentro e fora Da igreja É só conferir A classe jovem A classe jovem Dos adolescentes Juvenis Crianças A classe dos pais Classe da saúde A classe novo tempo E a claro A classe de estudo Das profecias Você só precisa escolher E se dirigir A essa classe Por gentileza Não pare No corredor da igreja Vá direto Para a sua classe Nós temos muito Mas muito Conteúdo Para conferirmos Para estudarmos Estudarmos A palavra de Deus Você Não pode faltar Vem Vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos entrando em mais um aprendizado primordial para todos nós cristãos. A lição deste trimestre chama a atenção para a missão de sair e alcançar pessoas. O ponto central de cada lição será compartilhada na quinta-feira de cada semana, um desafio para sair e fazer algo. O objetivo é que cada pessoa aceite o desafio, ore pela direção do Espírito Santo, aplique o que aprendeu e relate na semana seguinte como foi a experiência. Missão de Deus, Minha Missão Igreja Adventista Central de Brasília A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom sábado, queridos irmãos. Nós vamos então agora nos dividir em classes. Aqueles que têm a sua classe de escola sabatina aqui no hall da igreja, então, por gentileza, busque ficar junto com o seu grupo, porque este é um segundo momento muito especial do nosso culto de hoje de adoração a Deus. E neste momento, considerando com certeza os diferentes fusos horários ao redor do mundo, muitos já estudaram a lição da escola sabatina. Isso quer dizer que a classe de escola sabatina é a maior classe, a maior escola do mundo, com o mesmo tema. Que legal, né? É por isso que nós temos este corpo de conhecimento, de aprofundamento, nos diferentes temas da nossa lição da escola sabatina. E como vocês sabem, a lição 1 e 2 focou na missão de Deus. Que bonito, que interessante essa lição da escola sabatina. E hoje, então, nós vamos focar no chamado para a missão. E nós vamos ver aí, através de alguns exemplos, por exemplo, de Abraão, os próprios discípulos, Pedro, Paulo, o que aconteceu na Torre de Babel. A partir dali, eles também foram encaminhados para uma missão especial e específica. E com isso, então, nós estamos dando início aí, a lição 3 da escola sabatina, que tem como tema principal, como verso principal. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eles, e serão minhas testemunhas tantos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, queridos, vamos analisar hoje, na nossa classe de escola sabatina, um pouco deste verso. E eu gostaria de sugerir, talvez aí, para nós considerarmos também cinco questões, considerando apenas este verso. É claro que cada dia nós temos um tema específico, um aprofundamento. Mas, olha só, que tal perguntarmos o quê? Ou seja, vamos receber o quê? Essa é a primeira pergunta. Nós sabemos que há o poder do Espírito. De quem nós vamos receber? Do Espírito Santo. Outra pergunta que nós podemos debater aí, quando nós vamos receber este poder do Espírito Santo? Quando descer sobre nós o poder do Espírito Santo. Outra pergunta ainda que nós podemos analisar é, o quê ou por quê? Porque vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas, e onde? Primeiramente, na nossa família, em Jerusalém, um ambiente difícil, talvez o mais complexo de todos, que é nós fazermos o nosso papel, a nossa lição de casa diante do nosso cônjuge, diante do nosso filho. Depois, então, um pouquinho mais longe na nossa vizinhança, no verso bíblico fala, na Judéia e Samaria, e os samaritanos eram os maiores inimigos dos judeus. Às vezes, nós precisamos fazer esse exercício difícil. E, finalmente, então, aos confins da terra. Que bênção. Nós vamos estudar aqui, então, hoje, essa lição da Escola Sabatina. Certamente que será uma bênção para todos nós. E eu gostaria de convidar a todos os irmãos, que apenas aí curvem a sua fronte para nós orarmos. E, logo em seguida, vamos pedir, então, para o pessoal ali do som, apresentar para nós o informativo de hoje. Quando terminar o informativo, então, por gentileza, os professores podem começar os seus momentos especiais na classe. Vocês oram separadamente. E, depois, podem dispensar também os membros de cada classe. Vamos orar? Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por este momento tão especial, que é o momento da Escola Sabatina. Já tivemos o culto, que foi uma bênção. Aprendemos, tivemos uma mensagem especial para nós. E, agora, Senhor, nós podemos participar um pouco mais. Nós podemos interagir. Nós podemos contar do nosso testemunho, que é poderoso. Nós podemos falar aos outros que estão fracos, que precisam de um suporte, que o Senhor pode fazer muito por nós, no nosso lar, na nossa vizinhança. E, quem sabe, também, Senhor, discordimos pessoalmente ou, de outras formas, ajudar na missão além mar. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Informativo Mundial das Missões Esperança para os Cegos Cosmas é um evangelista leigo em Camarões e, certo dia, teve um encontro inesperado com um homem cego. Durante uma reunião evangelística de Comas, o homem cego disse, Deus tem um projeto para você com os cegos. Cosmas ficou inquieto com aquela afirmação. Naquela noite, ele sonhou com essa missão. E na noite seguinte, também. Logo, apareceram no evangelismo dez pessoas cegas inesperadamente. Deus chamava Cosmas para aquele ministério. Isso foi em 2014. Hoje, Cosmas ajuda 350 cegos com suas necessidades básicas e estuda a Bíblia com eles. Várias pessoas já foram batizadas através deste ministério. Entre eles está o mecânico Apolinari. Apolinari havia ficado cego no trabalho e, desde 2004, se sentia um inválido em casa, apenas escutando rádio. Certo dia, ele ouviu o programa Está Escrito da Igreja Adventista e adivinha quem falava no rádio? Cosmas Cosmas havia iniciado um programa para cegos na Rádio Adventista local e Apolinari se identificou. Em seguida, Apolinari passou a estudar a Bíblia, depois frequentar a igreja e logo foi batizado. Outra pessoa batizada através do ministério de Cosmas foi Flora, que com 32 anos perdeu completamente a visão. Flora se sentia rejeitada pela sociedade. Até conhecer o programa de rádio de Cosmas. Ela entendeu que Jesus era Deus e, com o tempo, uma alegria passou a tomar conta de sua vida por causa da mensagem da Bíblia. Os meses se passaram. Ela começou a frequentar a Igreja Adventista e hoje é membro ativo na sua congregação. Atualmente, Flora dá aula de informática para cegos. Mas sua maior alegria é dizer que Jesus não rejeita ninguém. Uma parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir uma escola bilingue em Camarões, onde crianças aprenderão sobre Jesus em francês e inglês. sejam os liberais. Sejam os liberais. Feliz sábado a todos vocês. E eu quero dizer de verdade, de coração, vocês são como ouro puro, ouro fino do ofir. Mantenha o seu compromisso com o Senhor. Não põe uma aliança de pratinha para Ele, não. Ele deu tudo para você. Que legal poder estar de volta. Hoje nós vamos ter muitos brindes para nós sortearmos aqui no nosso quiz. Eu sei que vocês estavam com saudade do quiz, mas eu tenho dois livros que eu acabei de receber do Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira que eu citei na pregação. Ele escreveu o livro. Ah, a oferta, viu? Vai sair o pacotinho da oferta. Por favor, contribuam. Os campos missionários agradecem. Das leis do Criador ao Criador das leis. Olha, você que gosta dos livros do Dr. Rui, se esforce para ganhar. Não vai ter sopro hoje. Estou brincando aqui. Isso aqui é bacana o livro, viu? Muito bom. Obrigado pela doação. O Dr. Rui deve estar assistindo. Um abraço para ele, para a esposa e obrigado pelas doações. Em busca da montanha sagrada. Uau! Por que existem tantas dessas montanhas ao redor do mundo? Montanhas sagradas. Consideradas em algumas religiões sagradas, né? Tem muita história aqui dentro, gente. Tem muita história bacana. Aproveitem. Eu vou sortear uma lição. Alguém aqui não tem lição ainda? Não levante a mão. Só participe do quiz. Viver para Deus. Redescubra a alegria da virtude cristã. Tem mais livro que pergunta. Ah, esse livro é muito bom. Administração eficaz. De Ellen White. São textos muito interessantes. Como gerir bem os recursos em casa, na família. Não ficar em dívida. Aí tem o devocional Vislumbres da Eternidade. Victor Armenteiros, doutor em teologia. E eu trouxe um negocinho aqui, mas tem aqui. O que a senhora reservou para a gente hoje? Ah, patê de alho. Quem aqui já experimentou o patê de alho? Você experimentou da outra vez, não foi? É bom ou não é? Não é bom? É bom, gente. Na salada, no pão, é bom. Meu sogro experimentou. É bom. Então está aqui. A última pergunta vai ser envolvida aqui no quiz. Vamos começar com a nossa recapitulação da lição. A lição, gente, está fenomenal. Está muito boa. Muito boa mesmo. Missão de Deus, minha missão, lição 3. Convido vocês a orarem. Vamos orar. Você que está na internet também, ore com a gente. e a gente vai começar a nossa recapitulação. Senhor nosso Deus, nós vamos recapitular um conteúdo muito importante da lição que envolve o relacionamento que o Senhor teve para com o Abraão e a forma como ele e sua esposa reagiram à missão. Essa é uma lição que fala sobre zona de conforto e nós precisamos muitas vezes que o Senhor nos tire dela, mas de uma maneira consciente, não empurrada, que nós possamos dar os nossos passos em direção a sair da zona de conforto. Então, a todos nós que estamos presentes e àqueles que estão virtualmente conectados, que esta lição possa falar diretamente ao nosso coração, à nossa razão também. Em nome de Jesus, amém. Lição 3. O chamado de Deus para a missão. Só lembrando que a lição desse trimestre foi escrita por homens, pastores, que estão liderando missões ao redor do mundo. Então, toda a lição, ela tem um conteúdo bem diferente, mas ela consegue abranger bem o contexto da missão. E o título, na verdade, o verso auro, o verso para memorizar, está em Atos capítulo 1, verso 8. Quem pode ler para a gente? Atos capítulo 1, verso 8. Ou na Bíblia, ou no aplicativo, gostaria muito de pedir para que alguém pudesse ler para a gente Atos 1, verso 8. Calma aí, tem que chegar o microfone, tem que sair do pessoal do YouTube, senão o pessoal do YouTube vai ficar chateado. Eles vão falar, não está saindo o som. Pode ler? Pode ler. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da Terra. Muito bem. Sotaque diferente. Sotaque aqui para... Eu vim de Manaus. Manaus. Sim, que benção. Gente, qual a palavra forte do texto? Descer. Descer. Espírito Santo. Que outra palavra forte? Você da internet aí, coloca a palavra forte aí, por favor. Vocês aqui. Palavra forte do texto. Vamos lá. Minhas. testemunhas. O senhor está reconhecendo suas testemunhas. Muito bem. O que mais? Testemunhas. Mais alguma outra? Ninguém falou a minha ainda. Poder. Muito boa a palavra. Quase eu peguei ela. Quase. Quase. Tanto. Tanto. Diversidade. Certo. Muito bem. Quem mais? Está quase chegando. Hã? Qual que você falou? Você falou alguma? Não? Então, vou ter que falar a minha. Confins. Confins. Hã? Quase você ficou com ela. Gente, eu fui, semana passada, viajei, e essa também. E nessa semana, eu estava a trabalho no Chile, Santiago. Passei a semana lá. E o que mais interessante quando você viaja para o Chile, para qualquer pessoa, é quando o comissário ou, a verdade, o capitão fala assim, apertem os cintos, nós vamos passar pelas? Não. Cordilheiras. E aí, gente, quem já teve essa oportunidade de ver aquelas montanhas geladas perto do avião, você sente que você é pequeno. E aí, eu estava viajando nessa semana, a gente foi de Santiago para o norte, já foi, pastor? Antofagasta? Antofagasta fica ao norte, já divisa Bolívia, Peru, é deserto, é o deserto do Atacama ali, o deserto do Atacama, o deserto mais árido do mundo, e, mais um pouquinho perto de Santiago, você olhar uma cidade normal, eu falei para o pastor ontem, pastor, é uma cidade normal como qualquer uma, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, não há uma, qualquer cidade, aí de repente você vê que em volta dela está a cordilheira dos anos dizendo, ó, vocês não são tão normal assim não, viu? Olha eu aqui, e é muito impressionante, é impressionante ali, e por que eu peguei a palavra confins? porque para mim é algo que você tem que ir muito longe, aí você olha muito longe depois da que toda aquela, tem gente, e tem gente, e tem igreja, e tem fé, tem pregação do Evangelho, confins, e aí eu fiquei pensando, qual é o meu confins? Porque Deus tem um confins para cada um, cada um tem um espaço geográfico definido para pregar, cada um tem, de acordo com o texto que nós vamos ler daqui a pouco, cada um tem Jerusalém, Jerusalém é nossa casa, certo? É nossa família, é o nosso lar, às vezes é mais fácil pregar lá fora do que? Dentro, nós vamos falar sobre isso, certo? Todo mundo também tem a sua Judéia, que é tipo a casa dos parentes, um pouquinho perto, é a casa da sogra, casa do sogro, casa do pai, da mãe, casa dos tios, dos avós, os seus vizinhos, gente, já viram falar assim de que se alguns vizinhos nossos fossem, a gente fosse pedir para eles falarem sobre os nossos testemunhos, seria feio, tem os vizinhos, depois todos nós temos a nossa Samaria, e todos nós temos os confins da terra, cada um de nós tem um projeto, um propósito definido, o que a lição vai tentar tocar em você é você tentar descobrir o teu, que não é igual o meu, cada um tem o seu, a sua região de pregação e de influência, para alguns a influência pode ser a internet, para outros pode ser a sua vizinhança, pode ser a faculdade, pode ser os amigos, a sua própria profissão, mas de uma coisa é certa, todo mundo tem Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, por isso eu peguei o confins, porque muitas vezes a gente está muito preso também na nossa zona de conforto e a gente não avança, a lição de sábado falou isso, Deus pode nos tirar da zona de conforto, e aí eu pensei assim, cristianismo confortável, aí eu queria ouvir vocês, o que é um cristianismo confortável, gente? Vamos lá, o que é um cristianismo confortável? Quem quiser participar está o microfone ali, a gente quer ouvir vocês, ali ó, calma, deixa eu chegar para você, Fernanda, o que é um cristianismo confortável? Eu acho quando a gente começa a dar desculpas para poder participar, tem até aquelas musiquinhas, desculpas, desculpas, no ponto de ouvir, né? Verdade. Então, assim, quando a gente começa a querer pensar que a igreja é um lugar assim, só de ir para convenções, e isso não é verdade, a igreja é um lugar para a gente estar aqui, para a gente honrar o nome de Deus, para a gente escutar a palavra dele, para a gente ter respeito pela soberania daquilo daquilo que espera para a vida da gente e não seria mais ou menos uma convenção, né? Porque a gente tem muitas pessoas que vêm na igreja e não tem um sentido para isso. Ou só para o consumo, né? Ou só para o consumo, né? Ah, eu vou porque eu vou encontrar fulano de tal, eu vou porque ah, eu preciso fazer uma coisa diferente lá e também porque eu acho que eu vou também para um encontro social. E nem sempre é assim, a gente tem que vir com o propósito de saber que Jesus é o principal. Verdade. Obrigado pela tua participação. O que é um cristianismo confortável? Fernanda diz para isso, é quando a gente vai à igreja com os olhos de um evento, uma programação, um consumo, na verdade, né? E não pelo propósito. O que é um cristianismo confortável? Eu só queria fazer um comentário antes de responder essa pergunta, que é assim, desde o início da nossa civilização, a gente tem muito dessa questão de renúncia, sabe? De colocar o que é importante antes do que eu quero fazer. E você percebe que de uns tempos para cá, eu diria, de Revolução Industrial, até coisa de, uma coisa bem secular até, das pessoas começarem a pensar que a vontade delas é maior que o coletivo, maior do que o nosso arredor, maior que até o próprio Deus, sabe? E a gente consegue ver muito disso, né? Muitas vezes fora da religião. E pessoas que não, como posso dizer, gostam da religião, não gostam do cristianismo, justamente por essa questão de renúncia, de não conseguir ver prioridade. e uma coisa que me incomoda bastante até, minha família é católica, né? E até dentro da minha família eu consigo ver muito dessa questão, sabe? De assim, você vai na igreja, você está dentro da igreja, mas você não se renuncia o que você quer fazer, sabe? E aí que entra o cristianismo comportável, né? Justamente na comodidade. Cristianismo é a religião da renúncia. Deus é maior que você, Deus é maior do que você quer fazer. Que é o que a Fernanda comentou também. Justamente. A soberania de Deus. Essa é a palavra, soberania de Deus. E a soberania de Deus ser maior que a sua, sabe? Muito bom. Renúncia. Ali, vamos pegar, levar o microfone para lá. Obrigado. O que é um cristianismo confortável? Ó, a Maria Santos falou aqui, participar como ouvinte e não trabalhar na missão. Sim, verdade. Cristianismo confortável. Para mim, na minha opinião, o cristianismo confortável é exatamente aquele comportamento egoísta do cristão. Que vem, usufrui da palavra de Deus, não compartilha com ninguém, guarda só para ele, aproveita os benefícios, né? E age de forma passiva. Não age na missão, não é um missionário, né? Porque eu acho assim, a partir do momento que a gente conhece a verdade, essa verdade, ela tem que ser compartilhada. Concordo. Não ser guardada só para si, de forma egoísta, né? Então, para mim, o cristianismo confortável é esse, que você só vem, consome, volta para a sua casa. Durante a semana, você não é cristão, né? Você só é cristão no sábado e, além disso, não compartilha, não participa da missão, não se envolve com as pessoas, com os projetos da igreja. Para mim, esse é o tipo de cristianismo que é confortável. Excelente. E é interessante com que, eu já ouviu essa expressão, acho que você já ouviu também, né? O cristão consumidor vem para o culto para almoçar o pastor, né? Porque na hora do almoço, ah, o pastor pregou assim, o ancião pregou assado, a música estava ruim, o som não sei o quê, o banheiro estava sujo, isso estava... Mas não participa, não se doa, não se entrega, não tem coparticipação, quer usufruir, como você disse, dos benefícios, mas não quer participar dos sacrifícios. Ali tem mais uma participação ali atrás, por gentileza. O que... E vejam, é saudável ser um cristão confortável? Né? Ah, mas resolvi fazer aqui um comentário. Que bênção. Quando o irmão estava pregando, estava me lembrando de um comentário que eu vi de um jornalista desportista, numa Olimpíada, ele perguntou para alguém e o cara tinha ficado com prata. Ele disse, eu não sou ouro, mas também não sou bronze. Às vezes o cristão está no estado confortável, ele quer ficar na média. E a média, às vezes, a média pode ser cinco, a média ruim. É uma... Ah, estou no meio da lista, mas o importante é passar. Tem gente que estuda só para passar de série, né? Eu acho que a gente tem que render muito mais, porque se eu estiver numa zona confortável pensando em mim, foi o que a irmã falou, eu estou egoísta. Sim. Porque eu quero render o reino de Deus, Deus espera muito mais de nós. eu estava me lembrando da pregação do irmão aquele Matias, né? Ele... A meta dele era levantar para ter e ser ouro, né? Sim. Em homenagem à esposa. Deus espera que eu me rende muito mais. Ontem eu estava assistindo aquele pastor David Leonardo, né? Com a minha esposa, e ele estava pregando sobre Elias quando ele escondeu na caverna, e Deus foi lá e disse, sai, né? E ele saiu e Deus falou com ele fora da caverna. Deus quer que nós sejamos muito mais úteis do que estar numa classe, num culto de sábado. Se refugiando, ele está dizendo aqui na caverninha, né? Exatamente. Então, eu imagino que ser prata que está ali, ah, não estou nem lá em cima nem lá embaixo, tá bom. É ser egoísta, né? Então, eu quero que Deus me use, que use a cada um de nós, que nós sejamos todo louro, né? Amém. Excelentes observações. Vocês não acharam? A religião, o cristianismo é uma religião de saída, não de entrada. Eu vou dizer assim, é mais ou menos assim, o cristão prata é aquele que vai na porta e não sai. Está chovendo, está quente, sempre você vai encontrar um motivo para não sair. Sempre você vai achar uma razão para você não se comprometer mais. Por quê? Porque é confortável. É confortável. E aí, o autor da lição, ele trabalhou muito na história de Abraão. Abraão estava numa zona de conforto. Era confortável a vida de Abraão? Ele tinha recursos? Família perto? Tudo perto, todo mundo conhecia Abraão. ele podia pedir fiado, tranquilamente, porque todo mundo sabia que ele ia pagar. Abraão tinha nome bom na praça. Abraão podia ajudar muito a igreja, com recursos, apoiando, era um líder. Mas Deus falou, saia. Saia da sua casa e vá para um lugar. Que lugar? É assim, vai na rodoviária, imagina você chegando na rodoviária e Deus falou, vai na rodoviária, pega as tuas coisas e eu vou dizer para onde você vai. Quem de nós faria um negócio de gente, gente? Sim. Essa é, para mim, a correlação que eu fiz com relação a da saída de Abraão. Abraão foi colocado numa posição de total desconforto. E hoje, por incrível que pareça, a sua observação do que o mundo moderno tem feito com a gente, é de pensar, sair do coletivo e pensar no individual. Não, eu já disse essa frase aqui na nossa classe. Tem uma expressão nordestina que diz assim, se a farinha é pouca, meu pirão, primeiro. Ou seja, saia do coletivo, eu quero o meu individual, eu quero saber aonde que a minha parte vai chegar. É tipo aquelas bolos de aniversário de cidade que o povo vai com a tapoé e fala assim, eu quero pegar meu pedaço. E você dá três segundos o bolo acaba. Já viram essas imagens assim, bem educadas e não sei o que, bem... E é só preocupando com o meu pedaço, com a faca assim já, só te esperando. E nós estamos vivendo uma sociedade, queridos, que é assim, que está morrendo gente na Israel, na Palestina, não é comigo. A gente se comove, a gente até comenta no almoço com a família, escreve, coloca orando pelo Oriente Médio, mas não faz nada. Não faz nada. E nós estamos cada vez mais ficando cauterizados com relação a isso. A lição de segunda-feira fala, indo além da zona de conforto. Aí eu marquei o seguinte, né, que para mim ficou claro na lição. Nem todos os planos de nossa vida têm relação com o propósito de Deus. Certo ou errado? O que vocês acham? nem todos os planos que você planejou para a sua vida este ano estão em conformidade com os planos de Deus. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos aqui, você que está na internet, como que a gente pode saber que os nossos planos, o que a gente planejou, está em conformidade com o potencial que Deus quer para a gente? Como que a gente consegue saber que a gente está cumprindo ou não a missão de Deus para a nossa vida? Se alguém perguntasse para você hoje isso, o que você diria? Pode. Claro. Velhino, essa questão do viver um cristianismo confortável, eu acho que, enfim, eu vivo, sendo bem franco aqui, abrindo o jogo. Só que eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que destacar um ponto, por que a gente vive esse cristianismo confortável? Eu vivo, muitos de nós vivemos, antes de sair para pregar aquele povo lá em Atos, agora estou fazendo até uma transição, estou indo ali bem para Atos 1, 8, eles só conseguiram sair depois do Espírito Santo. Desceu. Então, é assim, na verdade, o livro Atos dos Apóstolos, ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Isso mesmo. Na verdade, ali, quem trabalha é o Espírito Santo. Os apóstolos, eles foram meras ferramentas. E eu acho que é aí que a gente, às vezes, falha como igreja, e eu como cristão individualmente. porque assim, eu só vou conseguir sair, pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, quando esse Espírito Santo, essa chuva, descer mais poderosamente sobre mim. Porque assim, essencialmente, eu não consigo. O sofá é mais gostoso, a televisão é mais gostosa. O soninho de sábado. O soninho de sábado. se não for pelo Espírito Santo, a gente vai ter N desculpas, motivos, para dizer assim, deixa isso mais para frente, deixa eu me envolver nesse projeto mais para frente, agora não é o momento, agora eu estou, enfim, com a rotina tão agitada. A gente sempre vai racionalizar e vai acabar encontrando uma desculpa. Então, é assim, eu acho que a gente precisa buscar mais, sabe, a começar pela nossa devoção individual. Isso. E aí, até como igreja, porque eles ficaram 40 dias ali reunidos, clamando pelo Espírito. Clamando juntos, né, e às vezes eu penso assim, faço a minha autoavaliação, puxa vida, eu venho na igreja no sábado, mas às vezes eu não venho na igreja no domingo, não está faltando algo de minha parte? Um sacrifício maior? Então, é assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, porque também é a oportunidade de buscarmos o Espírito Santo. Quando a gente vem no culto no domingo, na quarta-feira, culto jovem, né, é uma oportunidade de buscarmos o Espírito Santo. Se a gente vem, lógico, com esse propósito, né, estou indo lá, não para assistir uma programação, como a colega falou, um evento, um cantor. Ou para assistir um musical, um evento. Se a gente vem com esse propósito, eu estou indo para a igreja com o propósito de adorar a Deus e de buscar o seu Espírito. Então, isso é um contraponto total ao que aconteceu na lição de domingo com relação à Torre de Babel. Porque todos nós fazemos a nossa torrezinha. Todo mundo tem o seu Babelzinho, sua Babelzinha, assim, né? E quais eram os motivos da Torre de Babel? Se você olhar, eles tinham motivos. Tinham motivos. Eles acabaram de passar por uma destruição. construir um lugar seguro é o que todo pai, toda mãe deseja fazer na sua casa ou você deseja o diferente. Vocês não desejam ter um lar seguro para que sua família possa se reunir, para proteger os seus queridos? Isso é errado? Isso é errado? Agora, se você aprofundar o que estava por trás disso, envolvia uma desconfiança da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para aqueles que saem. todo mundo que fez missão sabe disso. Todo mundo que já saiu daqui de Brasília ou de onde você já está hoje, para ir para outro lugar, para cumprir uma atividade missionária, sabe que o Senhor cuida ou não cuida dos seus missionários? Cuida, gente. Só que duvidar disso foi o erro do povo de Babel. Mas cuidado quando a sua casa começa a se tornar uma torre. E a gente gosta de fazer torrezinha. Dá lego para uma criança para você saber o que ela vai fazer. Ela vai fazer uma torre. Eu sei porque eu trabalho e mexo com isso e nós fazemos a nossa torrezinha. Ah não, mas eu preciso de mais isso. Eu preciso garantir mais isso. Não, esse carro não é suficiente. Esse espaço não é suficiente. E vai ficando uma torre linda, confortável, ao ponto de que você nunca mais quer sair dela. E o Senhor fala, opa, opa, calma, não é isso, meu plano. Por isso que eu falei que pode haver desconformidade entre o plano de Deus e o teu plano. É bom ter uma casa do voo e da avalboa? É. Mas os nossos netos, filhos, precisam aprender que a missão é mais importante. A missão é muito mais importante. Ah, mas eu quero que meu filho tenha minha filha uma carreira brilhante, excelente. Mas ponha no coração dele que a missão é muito mais importante. O desprendimento. E essa semana eu fiz, semana passada eu fiz uma atividade de gestão de pessoas. Eu coloquei seis pessoas em duplas e eles tinham 20 segundos pra, num braço de ferro, sabe braço de ferro? 20 segundos que eles tinham que, quem conseguisse baixar o braço do outro cinco vezes, em 20 segundos, ganhava um prêmio. E eu trouxe um chocolate pro pessoal, né? Falei, vai ganhar um prêmio. 20 segundos, tem que ganhar cinco batidas na mesa. Primeira dupla. Não cedeu nada. Ficou os 20 segundos segurando. Segunda dupla. Aí tinha uma menina mais forte ali, viu? Ó, ela ganhava de mim. Ela foi um, dois, 20 segundos, desceu três vezes. A outra tava com o braço mole já. E a terceira dupla. dois, três, quatro, cinco. Ganhou. Por que a terceira dupla ganhou? Porque entendeu que o negócio é ceder. Com a missão, com Deus, amigo, você não derruba o braço dele. E ele não quer derrubar o teu, ele quer que você ceda junto com ele. Construa a missão junto com ele. Só que nós somos cristãos que estamos assim, não senhor, não senhor, a minha profissão, senhor, deixa eu com ela. Não senhor, não senhor, a meu gosto por aquele alimento. Não senhor, aquele meu descanso, nós ficamos com o braço de ferro com o senhor. Isso nunca vai dar certo, gente. Por isso que quando foi elevada a história de Abraão, a história de Abraão é linda, né gente? Vamos falar a verdade, que história fantástica. Como Abraão consegue expressar de fato a missão assim, na sua inteireza. Deus fala, Abraão, chegou a hora de ir. E Abraão foi obediente a Deus. Ele ouviu a voz do senhor. Mas imagine quantas pessoas acharam Abraão um louco. Louco de pedra, louco, louco. E ele foi, qual o objetivo de Deus para com Abraão? Só tirar ele do conforto? Que ele fosse um veículo de bênção. Eu coloquei assim, um Uber missionário. Essa semana eu estava lá em Antofagasta, que é zona norte. Eu estava andando, subindo, cumprimentando as pessoas. De repente, eu ouvi alguém, ouvi alguma coisa em português. Não pode ser. Tão longe. Como que pode ser? Aí eu olhei assim, tinha uma mesa e uma secretária. Uma menina, brasileira. Falei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. O que você veio fazer aqui? Ela foi fazer um ano em missão e ficou. Fisioterapeuta, secretária de um departamental lá. Você está gostando? Estou, mas aqui é um deserto. Aqui é deserto. Mas eu gosto. Eu estou cumprindo a missão. Eu sou todo louco pela missão que eu trouxe a minha irmã. Eu olhei, você trouxe a sua irmã? Olhei para a irmã dela, oi, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. As duas lá, fazendo missão, decidiram ficar por lá. Missão. Fisioterapeuta e a outra irmã, biomédica. Biomédica. Cumprindo a missão. A missão é um ir. É ser veículo. Veículo de bênçãos. Deus usou Abraão para a abençoar. E aqui temos alguns textos bíblicos que referendam que tudo isso fazia parte da visão missionária de Deus do Messias vir à terra. Todos os textos aqui apontam para o nascimento de Cristo que foi o primeiro missionário de fato assim, vindo do céu para cá. Jesus viveu uma missão pura na íntegra. Por isso que eu digo para vocês, sair da zona de conforto envolve um tipo de relacionamento com o Senhor. A descida do Espírito Santo individualmente para você compreender. Mesmo que as pessoas em volta não compreendam. você perto do deserto do Atacama fazendo missão. É missão. Não faz sentido. Faz sentido para quem está do lado de Jesus Cristo. E havia uma promessa assim, Deus cuida dos seus filhos. Na lição de terça-feira, o chamado de Abraão. Abraão entrou como Deus havia ordenado. Aí eu fiz o seguinte, vamos lá, Abraão entrou e a primeira coisa que aconteceu quando Abraão foi cumprir o chamado foi ele passar o quê? Tudo deu certo. Tudo deu certo. Não deu certo. O homem que tinha tanto dinheiro começou a precisar de cesta básica. Não é verdade? Faltou comida, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês quem não tem o conceito ainda do adventismo. Adventista come para caramba. se você vai fazer alguma coisa para adventista pensa em fazer três vezes porque adventista como dizem aí fora não bebe mas come. Gente, se você vai fazer um evento da igreja pode faltar tudo. O ar pode não funcionar, o som pode não estar bom mas se a comida é pouca esquece. Teu evento não vai dar certo. É ou não é verdade? Porque adventista come. É pão de gás. Aí você vai cumprir a missão. Tinha comida na casa de Abraão? É o que não faltava. Você abria a geladeira tinha tudo. Chandele, berinjela, lasanha, negócio, patê de alho. Tinha tudo. Pão. Não faltava pão. De repente fome. Agora imagina a família de Abraão olhando para ele e falando bacana essa missão, né Abraão? E agora? top, né? Bacana você trouxe a gente para cá para fazer os cálculos e tal. E para onde a gente está indo mesmo? Fome? Aí eu pergunto para vocês assim, tem coisas que podem dar errado na missão? Sim ou não? Claro que vai dar, gente. Por quê? Por que vai dar errado? Porque é o movimento contrário ao deste mundo. A missão é o coletivo acima do individual, não é verdade? E o mundo é o individual acima do? Coletivo. Então é lógico que ia dar errado. E é lógico que quando você sair vai dar errado. Algumas coisas vão dar errado. Só que Deus tem um plano. Deus aproveitou o momento para ensinar confiança para Abraão. Veja na sua vida quando o chão faltar, quando a fome bater, e eu não sei se vocês aqui alguém já passou fome de fato, não é aquela fome por comer no almoço. Essa fome que está roncando agora aí dentro, certo? Não é essa fome. Eu estou falando a fome de você não ter o que comer. Você não ter o que fazer. Essa fome é que eu digo que quando ela bater, saiba, são os momentos mais singulares para o Senhor mostrar que Ele é Deus na sua vida. Agora, quem um dia já passou pela situação de não ter o que comer em casa, orar, e de repente tocar a campainha e alguém chegar com as caixas, sabe aquelas caixas de ceasa, cheias de verdura, legume e comida, sabe o que é providência do Senhor. Eu me lembro quando pequeno, não tinha o que comer. A minha mãe trabalhava na escola pública, como zeladora, e a comida que estava perto de vencer ou vencida, eles davam para a minha mãe para a gente poder comer. não foi uma nem duas vezes que eu me lembro a gente pegar pão de hot dog que davam na escola pública em São Paulo, cortar o bolor e comer o resto. Eu estou falando a verdade, não estou dizendo que isso me faz pior ou melhor, não, pelo contrário, louvo a Deus porque eu tive, pelo menos. E de repente, num dia, a gente não tem o que comer, a gente orar, não ter, sabe o que é não ter? Não ter, não tem o que comer. E tocar a campainha e chegar uns conhecidos com, a gente achou que precisava trazer alguma coisa para você. E é duas caixas do Ceasa cheio de verdura e legume. Deus cuida dos seus missionários. Viva a providência divina, viva o cuidado de Deus. E quando você vive uma experiência dessa, gente, digo para vocês, você não nunca vai duvidar do poder de Deus. O que eu tenho a dizer aqui, aconteceu isso na minha família. Mesma coisa que você, eu estou assim fortalecido e também compartilhado aquilo que aconteceu. Mas, eu quero dizer o seguinte, às vezes, a gente não se põe na dependência de Deus. Nós queremos lidar com a situação a nosso favor e dizer assim, eu consigo, eu posso. Mas, Deus, com sua misericórdia, ainda vem e te guia, faz com que tudo aquilo que você tem de objetivo, te abençoa, mas, ele está ali do seu lado. E, às vezes, você não reconhece a dependência daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, o caso de Abraão me inspira e também me ajuda a pensar com a caminhada rumo ao céu. Abraão tinha tudo, mas também passou por dificuldades como fome, como maus tratos, desconfiança. Ah, você prometeu tudo isso para a gente e agora a gente não tem. E agora, o que a gente vai fazer? Estamos no meio do deserto, estamos indo para um lugar que nem mesmo você não quer falar para a gente, mas a gente está acompanhando você e, às vezes, não tem aquilo que a gente tinha. e aconteceu com Moisés da mesma forma. Então, assim, colocasse na dependência de Deus, às vezes, a gente fala assim, não, senhor, agora não, eu estou tão bem aqui. Conforto, né? Então, eu entendo que Deus permitiu, como você disse, Abraão viver a fome para que ele pudesse alimentar no futuro. Se você passar fome, é para você um dia alimentar no futuro. A história de Abraão, ela é fantástica. Nem ator que está na galeria dos heróis lá em Hebreus. Mas tem um detalhe interessante. Se você ler só Hebreus 11, Abraão é perfeito. Mas? Mas a Bíblia não deixa de fora a fraqueza. E relata isso aqui. Aí, eu já vi gente questionando, mas por que que está na Bíblia esses relatos assim... Das quedas, né? Apropriados. Mas pensa bem, se nós lêssemos as histórias só dos perfeitos, não é? O profeta Daniel, para mim, é um exemplo que eu não acho nem a menção de alguma coisa errada que seja a vida. Mas aí, você ficaria... O que você pode... Você fala assim, mas eu, para chegar, para ter a salvação... O nível? Eu tenho que chegar no nível dele, do profeta Daniel, por exemplo. Não, mas aí tem um relato dos outros, né? Aí vem Abraão, que está lá na galeria dos... Moisés. Moisés. Davi. Davi, Salomão, um punhado de gente. que mostra lá que é o seguinte, que os seres humanos são falhos, certo? Assim como eles eram, nós somos também. Mas aí, a diferença está aqui, eles se apegaram a Deus e manteram a sua confiança, a sua dependência com Deus e saíram vitoriosos. E é isso que eu acho interessante, porque é nesse processo de dependência que ele vai ajustando a gente, porque esses erros de Abraão, Moisés, não apareceriam se eles não fossem confrontados nessa situação de insegurança, de fome, de medo, de incerteza. E eu, quando eu valorizo tanto esse negócio de fome, que eu aprendi muito, a Cíntia tem me ajudado muito com isso, eu aprendi muito com a lição, é que quando eu estou andando, eu saio daqui, da igreja, vou para qualquer lugar, vocês sabem, eu já falei, eu pego um valor por mês, eu divido ele em pedaços, em notas menores, e o cara não precisa ficar fazendo uma ola com a placa aqui na frente que ele está com fome, não, ele mostrou a placa, eu dou dinheiro para ele, por quê? Porque é a minha função, quem passou fome tem que alimentar. E tem pressa, esse negócio de ficar, não, mas ele vai fazer o quê? Quem julga o erro do outro, vai ser julgado. E a missão, sabe aquele valor que você dá, aquele pedaço que você dá de você, é muito importante, isso é missão. Então não julgue as pessoas, ah, mas vai gastar com cachaça, o problema é da pessoa, a missão tem que partir do seu coração, é você com Deus, se você é alimentada, alimente, se você é cuidada, cuide, se você tem roupa, dê roupa. Minha mãe trouxe de presente para mim, minha mãe veio por uma semaninha comigo, a minha mãe trouxe umas camisas para mim, primeira coisa que eu fiz, limpa as camisas que eu já tenho, eu só tenho um corpo, por que eu preciso ter um monte de camisa? Vamos doar, vamos ajudar. Quem alimenta, quem é alimentado, alimenta, tem esse princípio na sua vida, essa é a tua missão, começa com os de casa, tem gente que não cuida nem dos de casa, aí vai os de casa, Judeia, Samaria, e os confins, uma igreja que vai até os confins, na lição falou sobre o erro de Abraão, quando ele passou pelo Egito, e com medo, medo, se acorvardou, e negociou, quem é assim, não, é minha irmã, eu fiquei imaginando a Sara, com uma vontade de dar um tapa, voar no pescoço desse, se eu não sei o que, é uma aliancinha de prata, não é um compromisso de verdade, a gente fala até a morte, não separar, a morte por um egípcio, sim, a morte pelo faraó, sim, é esse o tipo de cuidado, que Deus espera da gente, na lição de quarta-feira, falou sobre a igreja primitiva, e as zonas de conforto, e foi interessante, porque veio Atos, para falar para a gente, mas fale, se não é um avanço aqui, pega o gancho, Zané, essa não foi a única vez, que Abraão cometeu, essa falha, não, de falar, não, não foi, eu fico imaginando, que Abraão, Isaac e Jacó, eles assim, eles sabiam escolher esposa, né, porque assim, a Bíblia faz menção, de que Sara era linda, faz menção, de que Isaac também, é, Rebeca, né, a mulher de Isaac, também era linda, e as mulheres de Jacó, também, as irmãs, né, Raquel também, a Bíblia fala, que elas eram mulheres diferenciadas, os caras tinham lábia, né, então, mas, curioso, nessa questão aqui, é aquela questão, que, curiosamente, Sara, era também, irmã de Abraão, né, e eu comentei isso lá, ontem, nem em casa, mas como assim, mas é, tá ali, ele explica isso aqui, né, era por parte de, de pai, se eu não tô enganado, né, parte de pai, e não de mãe, era uma meia-irmã, né, e é, às vezes, justamente, o que a gente faz, a gente racionaliza, e fala assim, não, isso aqui não é, não é uma mentira, é verdade, ela é minha irmã, só que eu vou escolher aqui, como que eu vou colocar, então, quando me convém, eu vou falar que ela é minha mulher, quando me convém, eu vou falar que é minha irmã, a gente comete esse erro, muitas e muitas vezes, a gente racionaliza o nosso cristianismo, em vários contextos, peraí, no meu trabalho, deixa eu ver se me convém, eu falar que eu sou cristão, deixa eu racionalizar aqui, ponderar e ver se é melhor, se vale a pena eu falar que eu sou adventista, para guardar o sábado, é, exatamente, deixa eu ver aqui, numa entrevista, por exemplo, será que é bom eu já falar assim, logo de cara, olha, eu não trabalho ao sábado, né, então assim, a gente, essa questão de Abraão, o fato de ter sido, né, a mulher, se você pegar o que ele fez exatamente, ele deixou de confiar em Deus, né, como você bem colocou, porque Deus, enfim, ele temeu, ele deixou de confiar no cuidado e na proteção de Deus, e ele foi racionalizado, deixa eu ver aqui, o que que é mais confortável, mais seguro para eu falar, né. Para mim, sabe o que que é? É que todo mundo, todos nós temos no bolso, mexe no seu bolso aí, fácil, faça aquela desculpa esfarrapada, sabe? Não, eu não vou ajudar, não trouxe dinheiro hoje, só que hoje, os caras tem pix, tem pix, aí você fala, não, mas eu não posso dar, não, mas tem um jeito, eu aceito isso, outro dia eu fui aqui, comi uma coxinha com a Cíntia aqui em cima, o cara foi, não, eu engancho o sapato, eu falei assim, não, mas eu trouxe dinheiro, eu tenho pix. Sabe gente, a gente racionaliza muito o não ir na missão, o não se envolver, cada um de nós tem as nossas esculpinhas esfarrapadas, né, aquelas que a gente guarda no bolso e usa, e Abraão tinha as dele, só que dependência não lida bem com desculpa, por isso que na igreja primitiva, quando Pedro dava as desculpas dele, de que ele não podia pregar para os gentios, e olha, foi interessante, Atos vai mostrando que eles saíram, mas saíram para pregar só para quem? Judeus, onde tinha judeu? Opa, vou pregar para eles, ah, judeu, aqui, vou pregar, e o que aconteceu com os gentios? Nunca eram alcançados, eles não eram servidos, eles não eram vistos, eles não eram envolvidos, e aí Deus chegou, e fez o que com Pedro? deu uma visão, o interessante é que algumas religiões entendem que aqueles animais que estavam no lençol, para serem comidos, Pedro não entendeu na hora, mas tem muita religião que entende que é para comer aquilo ali, se Pedro não entendeu, por que o pessoal entendeu? E era para ele comer? Não, tinha uma explicação óbvia sobre aquilo, tinha um símbolo ali, não deveria haver separação entre as pessoas imundos ou limpos, não limpos, porque Pedro era conhecido como apóstolo circuncidados, e Paulo que era ligado aos gentios, Deus olhou para aquela divisão e não se agradou dela, agora eu pergunto para vocês, quais são as divisões que nós temos hoje com relação a nossa fé? Quais são as divisões? Quer ver? Eu vou contar algumas aqui, casados e separados, já perceberam que pessoas separadas têm um tratamento às vezes diferente na igreja? Viúvos? Já perceberam? Filhos de pais não adventistas? Já perceberam? Dependendo da roupa que você veste, dependendo do jeito como você... Ricos e pobres, tem essa divisão sim, cuidado, cuidado para você e eu, não fazemos as nossas acepções de pessoas. Você tem que falar no microfone aí, Jesus, não, Jesus, fala no microfone, fale. Lugares em que o pretexto pode ser a pessoa, mas na realidade é nós mesmos. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés para levar a mensagem ali para os faraóis, Moisés, ele questionou a Deus quem era ele, quem ele não sabia falar, entendeu? Então, ali você vê várias desculpas de Moisés, que muitas das vezes são as nossas desculpas também. Hoje o coral vai sair, vai ali para a Maria da Guia, e pessoas reclamaram, ontem, não, está lá uma e meia. Ué, como é que vai fazer meu sábado deleitoso hoje? Então, Moisés teve suas desculpas, e não é diferente de nós hoje, não. Vamos distribuir o livro, ah, depois do almoço, que é a hora do almoçar, que eu quero ir dormir, a gente nunca quer ir. Mas se é para trabalhar, é uma hora de almoço, é uma hora de almoço. Porque os nossos interesses, não são os interesses de Deus. Por exemplo, para mim as coisas, eu tenho tempo, eu acho tempo, qualquer lugar para mim ir, porque as coisas é minha. Verdade, Jesus. Mas quando é para Deus, a gente sempre colocamos obstáculo, para não ir, para não fazer. Já perceberam isso que Jesus falou? Para Deus sempre falta tempo. Falta tempo para a devoção, como foi dito aqui. Falta tempo para o envolvimento na missão. A gente nunca acha tempo para Deus, mas para a gente tem tempo. E isso foi interessante, quando Pedro foi confrontado a uma visão de envolvimento. E para a gente fechar a lição, comece de onde você está. Lembra que eu falei no início? É mais fácil pregar para os de fora ou para os de dentro? Dentro. É mais difícil ser cristão para o meu cônjuge. É mais difícil você ser cristão para a sua filha, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada. É mais difícil ser cristão para os seus pais. É difícil. Por quê? Porque eles se conhecem, eles sabem que aquilo lá é uma mentirinha, é uma desculpa. Comece em casa. Seja um missionário em casa. Comece vivendo a missão de fato, o amor, a não acepção de pessoas. Sabe? Comece a viver o cuidado em casa. Saber se todos os envolvidos no lar estão sempre satisfeitos com a tua presença. E que você seja um canal de bênçãos aonde você está. Saia da zona do conforto. Ah, mas eu sou sozinho adventista em casa, ninguém se envolve. Faça a sua parte. Entregue o teu melhor para as pessoas. E Deus vai abençoar vocês. Vamos para o nosso quiz? Fechou o tempo. Fechou o tempo. Agora é o momento do patê de alho. Só para eu confirmar aqui. Tem quantos aqui dentro o patê de alho, irmã? Um só. Um é meu, o outro é do Jesus, e o outro a gente sorteia. Agora eu vi a missão, não a acepção de pessoas. Um é dela? Ela vai ganhar. Eu vou ganhar. Ah, você vai ganhar? Há controvérsias, viu? Há controvérsias. Vamos lá. Ixi, deu um negocinho ali. Na lição de sábado, o autor cita que às vezes Deus pode nos tirar e fazer de nós testemunhas dele com o objetivo de que essas mudanças possam ser usadas para realizar seus propósitos. O que está faltando ali naquele texto? Deus pode tirar o quê? Da nossa cama, pela manhã, do nosso sofá retrátil ou da nossa zona de conforto? Calma, vou perguntar até três. Não é assim. Vocês pensam que é assim? Aqui não, não. Eu vou sortear aqui essa meditação linda, vislumbres da eternidade. Muito bem. Jesus está preparado? Você também vai dar uma força? Não, você quer o patê, né? Está certo. Vou contar até três. Quem levantar a mão mais rápido vai ganhar a meditação se responder certo, né? Um, dois, 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 três. Você é de verde. Não sei. Será que é no sofá retrátil? Abrão tinha um. Será que é a zona de conforto, pessoal? No colchão. No colchão de massagem? Terce. Certa a resposta. Está aqui, depois você pega a meditação. Está bom? Hã? Ah, o Gregory. Gregory, valeu. Agora, o livro do Dr. Rui, tá? Só para vocês verem aí a lição de domingo. De acordo com a lição de domingo, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto, certo? Ele não quer que corramos o perigo de egoísmo vivido na história de quem? Babel, Babilônia ou Nínive? Olha, está fácil, hein? Jesus, está preparado? Vou contar até três. Um. Três. Puxa, você... Não é justo, viu? Ele sempre quer lutar por esse livro aqui. Erra, vai para a gente. Estou brincando. Vai acertar. Acho que é uma torre. Acha que é uma torre? Babel, Nínive, Babilônia. Babel. Gregory, ele falou Babel. Ah, ele vai ganhar. Ganhou, toma. Pronto. Muito bem. Valeu. Lição da Escola Sabatina, certo? Lição da Escola Sabatina. Lição de segunda-feira. É fácil essa pergunta também, viu? Na lição de segunda-feira, ao citar a instrução de Deus a Abrão, o autor afirma que se tratou de um, o quê? Três pontinhos. Pois era plano divino usar o patriarca como um veículo para cumprir seus propósitos na Terra. O que complementa esses três pontinhos? Uma prova de fé em deixar sua casa própria e viver em tendas. Dois. Um castigo pelos pecados dos seus pais. Ou três. Um chamado para a missão. Vou contar até três. Um. Dois. Três. Qual? Três? Vamos lá. Três. Três. Chamado para a missão. Certo. Depois você pega aqui a sua lição. Eu vou sortear agora o outro livro que eu ganhei do Dr. Rui, Em Busca da Montanha Sagrada. Está certo? Lição de terça-feira. Na missão de terça-feira, o autor descreve as dificuldades do chamado de Abraão. O primeiro problema que enfrentou ao sair do seu lar e sua pátria foi qual? Primeiro, falta de berinjela para fazer lasanha. Segundo, fome. Terceiro, no Egito, o faraó tentou raptar a sua esposa, Sarai. A fome tem pressa. A fome tem pressa. Vamos lá. Um. Jesus, estão dizendo que você não está olhando. Dois. 2,75. 2,99. Três. Foi você. Fome? Não foi a berinjela? Olha aí, é uma lasanha berinjela agora. Certa a resposta. Está aqui. Depois você pega. Agora, vamos sortear a administração eficaz. Missão de quarta-feira. Vimos que a igreja primitiva também enfrentou as zonas de conforto. Deus tirou Pedro de sua zona de conforto em uma visão que significava o que aquela visão? Que Pedro deveria cuidar apenas de pregar para judeus e Paulo para os gentios. 2, que Pedro não deveria considerar ninguém impuro ou imundo ou 3, que Pedro deveria adotar um regime alimentar mais amplo. Eita, nós, hein? Vamos lá. Jesus, vou contar, hein? 1, 2, 3, o pai da Débora. O que o senhor acha? Um regime mais flexível? foi para separar judeus e gentios? Foi para que ele deveria não encontrar ninguém impuro, não definir ninguém impuro. Esta? Vamos lá, Gregorio, é do mesmo. Certa resposta, ganhou o livro. E agora? Agora é a hora do patê. Está certo? Se prepare. Ah, você foi para ir. Olha, o câmera saiu daqui e ele é um traíra que ele foi para ir para concorrer. Olha o que o seu patê de alho está fazendo nessa classe. Estou brincando, gente, pode participar. Jesus, se você é só para lá, você já tem o seu. Por que a irmã traz para o Jesus? Para ele não se envolver na briga. Porque ele estava se envolvendo em ganhar patê, ele até está tirando o negócio para enxergar tudo. Eu tive que levar lá correndo porque ele esqueceu do patê dele. Eu fui leal com você, viu? Na lição de quinta-feira, quando estudamos atos de 1 a 8, vemos um princípio que Jesus apresentou para a obra de compartilhar sua mensagem. Tinha que começar por onde? Por outra região dentro do seu país que tenha praias para aproveitar. Por outro país com uma língua diferente da nossa. Isso é missão. Ou, de onde estamos hoje, nossa própria casa, igreja, bairro e comunidade. De onde tem que partir a missão? Está fácil, hein? Jesus, olha para o povo, Jesus. Eu tenho certeza que na primeira vai dar bode esse negócio. Um, a Liliana, vai dar bode, você vai ver. Gilmar, você também está participando daí? está feia a coisa, até o Gregor vai sair da mídia para poder participar com a gente aqui. Dois, três, quem? você? Quem será que é? A três? A três? Vamos lá, se ela errar, é nosso. Ou então, ela vai levar a gente para a casa dela para comer patê com o bem todo. Gregorio, ela falou que é a três. Certa resposta, muito bem, você ganhou um patê e todos nós estamos convidados para ir à casa dela para nós comermos o patê. Está certo? Vamos terminar com uma oração? Está vendo? Você não conseguiu. O Jesus fez questão de não deixar você ganhar. Estou brincando, vamos orar, amigos. Senhor nosso Deus, nos use para a missão. Todos nós temos que começar em casa, que é o lugar mais difícil porque as pessoas nos conhecem. Depois, ampliar para os nossos vizinhos, os nossos queridos, ir à igreja, depois da igreja, as adjacências e quem sabe, Senhor, na nossa classe aqui tenha gente disposta a atravessar o Alemar, outros países, outras localidades e ser verdadeiros discípulos e discípulos do Senhor nessas localidades. Não nos permita, querido Pai, vivermos o conforto do cristianismo, que consigamos enxergar que todos nós temos uma missão a cumprir. Abençoe a todos a nossa classe aqui, presencial, todos os nossos queridos que estão online e conectados também, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem não vier buscar o brinde, a gente fica para a gente. Tá bom? Feliz sábado a todos.